Ok, vamos lá. Então, simbora, minha gente. Boa tarde a todos, a todos, a todas e a todes. Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Belas Artes e Realizações Artísticas, através da Lei Aldir Blanc, apresentam o projeto Biblioteca Paraíso, o criativo espaço de ler, projeto que teve início com a apresentação temporada do espetáculo O Paraíso Mais Belo do Mundo, baseado na obra de Walter Ugumain, seguido pela conferência de Eliana Yunis. Walter Ugumain, na Vigília das Memórias de Leitura, também de ambos disponíveis até amanhã no canal Biblioteca Paraíso. Depois nós tivemos quatro oficinas, a Biblioteca Terapêutica, com Nancy Nóbrega, depois tivemos a Biblioteca Afetiva, com Lúcia Fidalgo, depois tivemos a Biblioteca Virtual, com Benita Prieto, depois a Biblioteca Viajante, com José Mauro Brant, eu que apresento agora a minha parceira que vai fazer também a mediação dessa mesa, Benita Prieto. Mas antes, Benita, vou me descrever, vamos fazer uma audiodescrição. Quero dizer a vocês que eu sou um jovem senhor de barbas meio brancas, óculos de leitura negros, pretos e retangulares, eu sou moreno, de cabelo castanho escuro, estou com fone de ouvidos brancos, sem fio, camisa preta, e, ao meu fundo, eu tenho um pedaço do cenário do espetáculo O Paraíso Mais Belo do Mundo, que são módulos de papelão encaixados, fazendo uma parede muito parecida com a parede do fundo do Senado brasileiro, ali onde o povo faz os depoimentos. Depois é que eu percebi que eles se parecem. Mas esta mesa chama-se Visões Criativas sobre o Espaço de Ler, experiência Brasil e Portugal, inspirados por Walter Ugumain, pelo espetáculo O Paraíso Mais Belo do Mundo. E, para chamar os convidados, apresento ela, a nossa co-host da tarde, Benita Prieto. Olá, olá. Boa tarde, boa noite. Está tudo boa tarde, Lindo. Então, aqui já é boa noite. É um prazer estar aqui nesta mesa com um monte de gente amiga. A minha audiodescrição. Eu sou loura, uso óculos com aro preto, estou de batom vermelho, minha pele é clara. No meu fundo, estou com uma blusa vermelha e branca. No meu fundo, tem uma estante com alguns livros e alguns objetos de cena, coisas que eu utilizo para dar oficinas. Mas, basicamente, é essa minha audiodescrição. Então, vamos dar aqui uma repassada, então, nas pessoas que... Essas pessoas tão maravilhosas que vão hoje falar com a gente sobre essas experiências de Brasil e Portugal. Rapidamente, vou dizer para vocês quem são essas pessoas, que a gente já perdeu muito tempo para a gente poder avançar, porque a gente quer mesmo ouvir tanta coisa boa, e tantas novidades que nós vamos saber aqui hoje à tarde. Então, nós temos a Adriana Ferrari, ela está em São Paulo. A Adriana, além de várias coisas que ela faz, mas vou citar só uma, ela é vice-presidenta da FEBAB. E eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente em Fortaleza, quando nós estávamos começando a fazer o trabalho da Agenda 2030, e ela ali já totalmente antenada à frente da FEBAB, já fazendo um trabalho muito forte com relação à Agenda 2030. Foi ali que nós nos conhecemos e eu, tanto, a Adriana. Bom, nós temos, então, o Nuno, o Nuno Marçal, é bibliotecário de Proença Nova. Ele tem uma biblioteca, ele conduz a carrinha, aqui se fala carrinha, são as fãs, como a gente chama no Brasil. No Brasil, a gente chama de vã, ou então perua, em São Paulo, as pessoas de perua, a gente chama de vã no Rio de Janeiro. Então, o Nuno Marçal é condutor de uma dessas carrinhas, tem um trabalho de excelência com uma biblioteca itinerante, a Biblioteca de Proença Nova, que vai falar sobre isso e uma série de outras coisas. Nós temos a Márcia Costa Rodrigues, minha querida amiga, há 30 anos, que é atualmente a gerente de cultura do SESC Rio de Janeiro, que também está fazendo um trabalho superinteressante, principalmente agora, nesse momento de pandemia, o Festival de Inverno, eu até comentei com ela que o Festival de Inverno tem trazido coisas muito inovadoras. Eu assisti algumas dessas coisas e fiquei bastante fascinada pelas novidades. Ou seja, é uma instituição que está totalmente antenada. Esqueci de falar uma coisa do Nuno. Primeira vez que eu estive com o Nuno pessoalmente, acho que foi em Alenquer, se eu não me engano. Ele estava fazendo uma palestra e eu fiquei extremamente encantada e eu fui falar com ele depois. Estava com a Maria José Viturino, que é uma grande amiga nossa aqui de Portugal, que é também da área de bibliotecas, e foi ali que eu conheci. Bom, nós temos também a Ana Sofia Marçal, que ela está na Sertã, que é, como ela falou para a gente ainda há pouco, é no centro de Portugal, só fazer uma cruz, é no centro de Portugal e está a Sertã. E a Ana Sofia, ela é a mãe da maratona de leitura da Sertã. O Pai é o Rui. Aprendi isso quando eu estive lá pela primeira vez. Eu estive duas vezes na Sertã. Primeira vez para assistir. Realmente é um evento incrível, é um evento muito inovador, muito diferente. E esse ano fui como convidada e ela também vai falar um pouco sobre essa experiência magnífica, que é a maratona e outras coisas que eles desenvolvem na Sertã. E, finalmente, o Aike Leon, que conheço há pouquinho tempo, que nós estivemos juntos em uma mesa no Narrativas Fluminenses, que Daniela Ramalho estava à frente, que me chamou para ser curadora também desse projeto tão bonito. E eu fiquei realmente muito encantada com a fala de Aike naquele momento sobre tantas coisas que ele falou para a gente. Ele falou de leitura, mas falou de vida, falou de filosofia. Falou de tantas coisas. Então, esse jovem aí, que atualmente é o superintendente da leitura e do conhecimento, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Cultura e Economia Criativa. Acho que eu falei certo. Bom, então, apresentei todo mundo, fiz minha autodescrição. Então, Zé, quem é que vai começar essa roda de próspera? Então, vamos começar com a Adriana? Adriana, porque aí a gente já começa, né, sabendo do... Vamos do macro para o micro, né? Bem-vinda, Adriana Ferrari, a nossa Biblioteca Paraíso. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde, boa noite. Não sei, a todos, todos e todes. Vou fazer minha inscrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, estou sentada, tenho cabelos castanhos, está amarrado num rabo de cavalo, ele passa aqui a altura dos ombros, meus olhos são castanhos claros, eu estou com óculos bem grande, eu adoro óculos bem grande, bem exagerado. Estou com uma blusa bege, aqui está bem frio, São Paulo, e ao meu fundo se pode ver uma parede branca com uma cortina branca. Então, estou muito emocionada de estar aqui, muito honrada de estar aqui, rever a Benita, minha querida, né? Aí das andanças e rever outros colegas, como o Bruno, o Nuno, que a gente já se cruza bastante, aí o Nuno, e conhecer vocês e aprender com vocês. Então, como o Zé Mauro falou, a minha perspectiva é falar dessa... deixa que a Benita colocou desde 2017, que a gente vem trabalhando, eu vou projetar uma coisinha aqui, para vocês me permitirem. Consegue ver? Pronto, perfeito, estamos vendo. Eu acho que está no final, mas está aqui, está vendo, né? Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de prestar a minha solidariedade, as famílias e amigos, as milhões de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas aí pela Covid, então, dizer também, mostrar um pouco o que a gente está vivenciando para poder falar, chegar um pouco o que as bibliotecas vêm fazendo, né? Infelizmente, temos números que são, que não nos alegram, que marcas que o Brasil não precisava estar nesse ranking, já passamos aí das 554 mil mortes da Covid, e a Covid também trouxe impactos, né? No Brasil, e os impactos estão aqui medidos por um grupo de trabalho, o grupo de trabalho da Agenda 2030, do qual a FEBAB faz parte, a gente integra esse grupo de trabalho, que é a única, é uma entidade, é um coletivo com mais de 50 entidades, organizações, que faz aí o monitoramento dos avanços da Agenda 2030, né? no Brasil, que vocês sabem que a gente não tem mais nenhuma comissão, e também o presidente Bolsonaro, ele abandonou desde o ano passado as metas, né? Para a Agenda 2030, então, esse relatório, que foi publicado agora em julho, ele traz aí os dados que nós temos 14 milhões de desempregados, 27 milhões de pessoas a mais em situação de pobreza extrema, 113 milhões de pessoas estão em segurança alimentar e 19 milhões de pessoas passando fome. Esses dados estão aí no site, são vários outros dados sociais, então, o que mostram, não é nenhum spoiler do relatório, mas nenhuma meta teve avanço, né? esse ano, nenhuma meta da Agenda 2030 no Brasil teve avanço, ou elas estão estagnadas ou estão em retrocesso. E aí, como é que ficam as bibliotecas, né? Como a Benita falou, desde 2017 até atendendo um chamado da IFLA, a Federação Internacional das Bibliotecas, a gente vem trabalhando das bibliotecas serem, de fato, parceiras da Agenda 2030, né? Que elas podem colaborar com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E o que a gente tem falado é que a biblioteca, de fato, ela tem que ser parte da comunidade onde ela está inserida, ela tem que contribuir com a solução dos problemas, fazer o advocacy, porque nós não temos, né? Uma cultura de bibliotecas no país, então, quando você fala em biblioteca, também, não se... Claro que nós temos os livros, mas as bibliotecas são mais do que as suas coleções, elas são dinâmicas, elas são vivas, elas têm muito trabalho, além, né, de também serem os únicos equipamentos que vão dar o acesso à leitura e à cultura escrita, mas a gente também tem que mostrar, porque, principalmente em momentos de pandemia, onde as atenções e os investimentos dos municípios, que é onde a vida acontece, nas bibliotecas, vão estar pautados para a área de saúde e, claro, que a gente não é contra que hajam recursos para a área de saúde, mas também mostrar que as bibliotecas também são vacinas sociais, quer dizer, a arte está aí e ela, de fato, transforma a vida, ela consegue apoiar, né, a saúde também, saúde mental, enfim, então, eu acho que a gente precisa sempre lembrar a comunidade que a área cultural não é um acessório, ela não pode ser retirada, ela faz parte, então, a gente tem que estar fazendo esse advocacy por isso. E, como diz a Agenda 2030, não deixar ninguém para trás, então, tradicionalmente, os públicos de biblioteca aqui no Brasil, eles são das classes mais desfavorecidas financeiramente, né, e agora, em tempos de pandemia, nós, profissionais, bibliotecários, bibliotecárias, bibliotecárias, precisamos estar realmente investindo os esforços que a gente tem, se a gente não consegue ter todos os programas na biblioteca, mas que a gente tenha esse olhar para as populações em vulnerabilidade. E também, a gente vem falando na FEBAB, em três, em três linhas, vamos dizer assim, que os bibliotecários, bibliotecários, devem trabalhar, né, o bibliotecário como um líder no uso ético e responsável da informação, a gente vem vivenciando aí uma enxovalhada, né, de notícias ruins, inclusive aqui no Brasil, disseminadas pela própria, né, o presidente é um dos grandes aí disseminadores de notícias falsas, então, que o bibliotecário tem que ser um agente contra a fake news, e não só ser contra a fake news, mas também ser um disseminador de informação confiável. O bibliotecário também trabalhando como um agente de transformação social, então, nesse momento, a gente vai ver aqui, eu vou trazer alguns exemplos, bibliotecas se agregando em redes que estão dando apoio, né, às comunidades em vulnerabilidade, então, fazendo, participando de redes de recoleta de alimentos, de higienes e outros itens para que as pessoas possam, né, sobreviver, né, que nós estamos falando no momento de sobrevivência, né, e a biblioteca, ocupar um lugar, a biblioteca, aí na reconstrução do tecido social, então, na verdade, as bibliotecas, mais do que nunca, precisam se converter em locais de escuta ativa, afetiva e ativa, né, para apoiar uma comunidade que vem aí marcada por perdas muito significantes, né, então, além das mortes, do luto em si, o luto de uma série de questões, de sonhos, de projetos que se foram com a pandemia também. E nós, em 2017, como a Benita falou, a gente fez o nosso grande congresso, Congresso Brasileiro de Botar Economia e Documentação, que acontece a cada dois anos, esse, o ano passado, ele deveria acontecer, a gente acabou adiando para este ano, a gente vem trabalhando e a gente conseguiu montar, em 2017, que o nosso congresso foi a Agenda 2030, a gente montou um caderno, que eles têm a imagem aqui que está aqui, mostrando exemplos das bibliotecas, de todas as tipologias de biblioteca, não só das bibliotecas públicas, mas escolares, universitárias, especializadas, exemplos alinhados à Agenda 2030, então, nos seus 17 objetivos. E agora, a gente está fazendo um chamado, nós estamos comemorando o ano imbeiro-americano das bibliotecas, fazendo um chamado para a gente atualizar com novos projetos, novos programas que as bibliotecas vêm mantendo também alinhados, e principalmente agora no momento da pandemia. E alguns dos exemplos que eu trago para vocês, não sendo resaustiva, mas só para exemplificar, por exemplo, a biblioteca Sinha Junqueira, de Ribeirão Preto, ela, nesse espírito, ela se alinhou a projetos que já existiam na cidade, como Anjos de Rua, a projetos que ela mesmo começou a buscar para fazer, apoiar, trazer alimentos, itens de higiene pessoal, cobertores para as comunidades, essa biblioteca está, ela fica na região central de Ribeirão Preto, porém, essas ações foram para as periferias, então, a biblioteca se convertendo aí num local de de apoio mesmo às pessoas, assim, nas suas necessidades mais básicas, né, e também, como muitas bibliotecas acabaram também migrando, vamos pensar assim, em que pese que a gente sabe do déficit que nós temos em relação ao acesso à internet, muitas pessoas, a população também mais vulnerável não tem acesso, mas muitos serviços começaram a ser feitos pela internet e a biblioteca assim, a Junqueira também montou serviços, rodas pela internet. Outra ação que eu estou trazendo aqui da Biblioteca Municipal Leda Rodrigues de Andrelândia em Minas Gerais, que também colocou nessa nova, nessa chamada que a gente fez, né, de pegar as novas experiências, foram as bibliotecas tentar levar de fato livros, né, para onde o povo está, como diria o Milton Nascimento, né, então, muitos projetos de delivery, né, então, levando os livros até as comunidades, esse não é um único exemplo, a gente também acompanhou muitas redes de bibliotecas, citaria a rede Beija-Flor, de bibliotecas comunitárias, que mandou livros também, então, toda uma ação para que os livros pudessem chegar até as pessoas nesse momento, onde elas também estavam isoladas e precisavam de leitura, de literatura, e no caso da rede Beija-Flor, por exemplo, locais que, de fato, as pessoas não conseguiam nem fazer o isolamento, estão na periferia e precisavam de alguma coisa, então, o pessoal também se cotizou para atender. Outra linha, vamos pensar assim, de que as bibliotecas entenderam que poderia ser uma forma de fazer chegar leitura e literatura foram os podcasts, então, aqui a gente tem dois exemplos, um que foi até de um bibliotecário, que ele é da rede, acho que o SESI, de São Paulo, mas ele mesmo fez um podcast, o Oscar, que chamaram Literatura ao Pé do Ouvido, gravando, conseguindo que autores, os próprios autores dos livros, pudessem gravar trechos, fazer, falar, comentar, e também tendo uma forma de levar a leitura e a literatura às pessoas, e também o outro exemplo do Rio de Janeiro, tem colega do Rio de Janeiro, o pessoal da rede Baixada Literária, que também fez um podcast Literatura ao Pé do Ouvido. Outras ações que a gente pôde observar foram ações também pensando na questão da pessoa com deficiência, que sempre tem uma desvantagem, a gente não tem ainda de fato uma sociedade que inclua as pessoas e, obviamente, as bibliotecas também, infelizmente, reproduzem isso, que foi a experiência da Biblioteca de Manguinhos em período de Pandemia, ampliando, esse é um exemplo, o seu acervo em Braille, e a Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos, que fez um trabalho, um curso com a questão da linguagem da Libras, para poder também colocar recursos nas suas ofertas de trabalho, de serviço, então, também ter a audiodescrição para que as pessoas pudessem estar incluídas. Também a gente viu aí clubes de leitura acontecendo, um deles aqui da Biblioteca Cialbrito, também do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, falando, um clube de leitura ligado aos ODS, pegando a literatura e alinhando aos ODS para poder discutir as questões e também reverberar o que é a agenda e falar sobre a agenda, e eu também trago aqui, lembrando para vocês que nós temos também o clube de leitura, que na verdade não é o clube de leitura, mas é a lista dos livros para que se possam fazer os clubes de leitura dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é um clube de leitura internacional que já tem o capítulo Brasil e também eu sei que tem o capítulo Portugal, então nós aqui da FEBAB junto com a Câmara Brasileira do Livre, a Fundação Nacional do Livro Infante e Juvenil, a gente trabalhou para o lançamento também desse clube de leitura que está disponível nas nossas redes que vocês podem acessar. E ainda continuando nesse espírito de bibliotecas alinhadas à Agenda 2030, a própria FEBAB também manteve programas de fomento para os seus próprios grupos de trabalho, então o grupo de trabalho eu estou trazendo aqui os dois que eu estou coordenando, serviços de bibliotecas para populações em vulnerabilidade e o grupo de trabalho em bibliotecas públicas que a gente tem, foi a leitura do cotidiano e com leitura e com afeto. A gente teve oito projetos que foram desenvolvidos, que a gente conseguiu um fundo nosso mesmo, da FEBAB, para que nove associações pudessem fazer projetos em várias regiões do país e mais além disso os grupos de trabalho e comissões. Aqui a gente tem um que foi feito também com a Rede Baixada Literária, porque tem uma que a Isadora faz parte de um dos grupos nossos da FEBAB, esse outro que vocês podem ver é uma imagem da Biblioteca São Paulo, a Biblioteca São Paulo foi fazer um trabalho com as pessoas nos albergues, porque as pessoas em situação de rua e as bibliotecas fecharam, os equipamentos culturais de maneira geral foram os primeiros a serem fechados e essas pessoas ficaram sem nada, então a Biblioteca esteve, aí tem as profissionais arrumando os livros e levou até os albergues e eles faziam interação via WhatsApp com essas pessoas. E a outra também foi para uma biblioteca aqui na Moca, a gente foi levar também livros, porque também a biblioteca estava fechada, é uma biblioteca que recebe muita população e vulnerabilidade, inclusive nesse momento a Prefeitura de São Paulo tinha organizado algumas tendas para poder abrigar essas pessoas em situação de rua, nesse parque, e a gente também teve ações de doação de kits de higiene e além disso com livros para que as pessoas pudessem também ter acesso à leitura. E ainda nesse trabalho que a gente vem fazendo sobre a Agenda 2030, o monitoramento da agenda da ONU, que não é uma agenda só de governo, é claro que o governo tem a sua responsabilidade maior, mas é uma agenda que envolve a sociedade como um todo. Na América Latina e no Caribe, que nós, vocês sabem, nós somos a região mais desigual do planeta, quem monitora a Agenda 2030 é a CEPAL, e a CEPAL, esse ano, também, no Fórum do Desenvolvimento Sustentável, que é onde se apresentam os informes, que eles chamam de informes voluntários, que os países levam as informações sobre isso, é importante até destacar que a gente sempre fala que a pandemia afetou todo mundo, a pandemia afetou todo mundo, sim, a pandemia afetou todos, mas afeta mais sempre os mais vulneráveis, e na América Latina, no Caribe, no Brasil, não é diferente, a pandemia tem uma face, e essa face é uma face de mulher, de mulher negra, e quem está mais vulnerável é as mulheres, as populações indígenas, então, sempre, você tem sempre a parcela, acho que, uma sociedade desigual, acho que a pandemia escancarou isso, então, é importante que a gente reafirme isso, que não afetou todo mundo da mesma forma, alguns foram mais afetados, que são sempre os mais vulneráveis, e na CEPAL, o relatório da CEPAL, que foi lido pela presidenta, Alice Bárcena, ela chama a região inteira para construir a sociedade do cuidado, que eu acho que é uma palavra muito significativa, e nessa sociedade do cuidado, eles colocam quatro áreas como fundamentais, que é a saúde, que todos os países possam articular as medidas sanitárias com as sociais e econômicas, eles colocam a educação como também a chave, de melhorar os conteúdos e apoiar os estudantes para a educação à distância, milhões de pessoas, mais de 167 milhões de estudantes na região foram afetados com o fechamento das escolas, a outra questão é a inclusão digital, fazendo uma chamada para universalizar e desenvolver as habilidades e capacitação de estudantes e trabalhadores para o mundo digital, a gente viu que, mais uma vez, aqueles que estavam excluídos ficaram excluídos duplamente, porque não conseguiram estar nas redes, ter acesso às redes, e a questão dos serviços básicos, considerando ainda a água, saneamento, porque muitos ainda não têm água, nem saneamento e nem moradia digna. E a gente, na FEBAB, a gente, até inspirados nos colegas de Portugal, nós também criamos um grupo de bibliotecas públicas e lançamos a semana passada uma carta, bibliotecas para o mundo melhor, ontem, hoje, sempre, para que os bibliotecários, bibliotecárias e profissionais, de maneira geral, eu brinco, profissionais não bibliotecários só de formação, mas de coração, aqueles que trabalham nas bibliotecas, também reafirmassem, repensassem a importância das bibliotecas de fato serem parceiras estratégicas dos objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, reafirmar esse papel das bibliotecas, reafirmar esse compromisso com a sociedade. E, já finalizando, também, na própria CEPAL, o pedido que se tem é, de fato, para a gente poder sair dessa situação, da pandemia, é que, de fato, haja vacina para todos e todas, que o governo, aqui no caso do Brasil, possa, e também da América Latina, dar proteção social, então, uma renda mínima básica, até que se volte a poder as pessoas trabalharem com segurança, e a questão da informação que é fundamental, acesso à informação, informação confiável, e informação que salva vidas. Então, acho que eu queria mostrar, trazer para vocês, queria parar, só, para vocês, um pouco dessa visão, mais macro, do que a gente está trabalhando e batendo, batendo bumbo, para que as bibliotecas, de fato, trabalhem, mas voltadas às populações em vulnerabilidade. Então, acho que nesse momento é isso que a gente espera que as bibliotecas possam fazer e transformar a sociedade e trabalhar para que ela seja, de fato, mais justa, mais humana, mais igualitária e sustentável. muito bom, Adriana, muito bom. Acho que a Kátia, a Sheila, a Regina, botou aqui, inspirador esse momento, parabéns a todos os envolvidos. Ainda bem que, apesar de tudo, temos pessoas que se importam com os demais. É isso mesmo, né? Nossa, sua fala, sua explanação foi tão completa, tão bom. Eu tenho acompanhado as conversas que você tem feito, uma quantidade enorme de conversas, que você tem feito de lives, lives e lives. E como são bonitos os resultados, não é? A gente fez aquele projeto, Caravana, da leitura e do autor fluminense com as bibliotecas comunitárias, o ano passado, com Raimundo. e como essas bibliotecas comunitárias se reinventaram, como elas foram solidárias. Na verdade, você sabe, né? Que eu sou uma fã das bibliotecas comunitárias, desses projetos, porque eles estão num lugar onde, normalmente, a gente não consegue chegar de jeito nenhum. E eles sabem, eles conhecem o público. tal qual as bibliotecas comunitárias, eu não sei se o Zé quer falar alguma coisa, porque eu queria já puxar, então, para o Nuno, porque eu acho que as bibliotecas itinerantes têm muito de bibliotecas comunitárias, né? É, eu queria só fazer um comentário, porque houve um tempo em que o sucesso de biblioteca era tirado pelo número de livros que eram lidos ou tirados. A gente consultava na ficha, né? Olha, que sucesso essa biblioteca! teve 30 retiradas de livro, né? E, hoje em dia, a leitura é uma coisa tão pulverizada e a gente já testemunhava isso fora do país, o quanto que as bibliotecas precisam estar sintonizadas com a sua comunidade, né? Quer dizer, então, eu acho que essa fala da Adriana veio nos encher dessa esperança de que a biblioteca finalmente no Brasil tenha a sua potência comunitária desenvolvida e, ao mesmo tempo, que a gente possa difundir mais do que o livro o conceito de leitura, né? Que é um pouco mais amplo do que se pegou o livro, se leu o livro ou não, porque hoje a gente lê tudo, né? A gente lê o mundo, a gente lê a internet, a gente lê o outro. Então, assim, esse papel da biblioteca como um elo com a comunidade, eu acho que é a grande visão criativa do nosso tempo para se reinventar a biblioteca como um lugar de difusão da leitura. Então, eu acho que queria só fazer esse comentário para fazer essa ponte com o Nuno, que é justamente o nosso bibliotecário humano, né? que faz a parte dele para difundir nas comunidades o livro e, principalmente, a leitura, né? Né, Benita? Então, só aqui uma outra observação que a Maria Helena colocou aqui. Parabéns, Adriana, espetacular esse trabalho. Humanização verdadeira das bibliotecas. Finalmente estamos vendo esse paraíso. Bonito, né? Humanizar cada vez mais importante, englobando tudo. Livro e leitura pessoas. Ana Cristina Campos colocou isso daí. E aí, então, eu estou aqui com uma... Depois a gente vai ter aí os nossos amigos, o Rui e o Bento, que vão falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que foi feito com a maratona da leitura da Sertã. Está aqui o catálogo das bibliotecas itinerantes de Portugal. e, então, a gente vai chamar um super bibliotecário, uma pessoa que eu sou fã, que tem um trabalho extremamente humano, que é o Nuno. Nuno, é contigo, amigo. Olá. Olá, boa noite, boa tarde para todos os que estão aí. É um prazer estar aqui e ver e rever caras amigas e falar com vocês. É sempre um prazer, é sempre uma alegria imensa. eu vou tentar... Então, esta questão da apresentação para mim é uma novidade. Eu sou um homem branco, tenho óculos, estou com uma t-shirt ou com uma camiseta verde. Aqui atrás de mim é o meu escritório, é a minha estante com livros, é uma biblioteca pessoal que eu tenho e com objetos também pessoais que eu tenho. E estou na minha casa e, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e eu vou começar estar então aqui se a tecnologia me deixar. São sempre momentos de algum stress porque nunca sabemos se isto funciona ou não funciona. Está funcionando por enquanto. Por enquanto. Ah, mas pronto, aí está. Pronto. Aí está. Então, pronto. A Bíblia Móvel de Provenção 9 é uma biblioteca itinerante e eu o título desta comunicação é fazer acontecer uma biblioteca realmente que seja mais próxima, duplamente mais humana e triplamente útil para as pessoas, para todas as pessoas que estão, que vão, que não estão, mas que podem um dia poder ir à biblioteca. Isto é muito importante porque eu acho que as bibliotecas, pelo menos aqui na velha Europa e eu acho que isso não será exclusivo da velha Europa, atravessam momentos de alguma dificuldade e acho que isso deve precisamente porque elas perderam alguma dessa importância e dessa relevância na sociedade e na comunidade. Talvez uma das causas para isso é que muitas das bibliotecas pensam que se fecharam em si próprias, construíram enormes muralhas, preocuparam-se com os públicos habituais e esqueceram-se muito de outros tipos de públicos, esqueceram-se de pessoas que habitualmente passam todos os dias à sua porta e que não entram precisamente porque talvez não tenham conhecimento de toda a potencialidade que uma biblioteca pode ter, pode dar e pode fornecer completamente gratuita porque realmente as bibliotecas nós temos esse privilégio e eu acho que as bibliotecas públicas têm esse privilégio. Nós somos sem dúvidas o último espaço público por natureza e se somos o último espaço público por natureza temos que realmente ter atenção a esse promenor e realmente não podemos construir muros nem construir muralhas pelo contrário temos que derrubar esses muros temos que derrubar essas muralhas e temos que acolher todas as pessoas e eu quando digo aqui todas as pessoas é todas as pessoas aqueles que querem aqueles que não querem aqueles que sabem aqueles que não sabem não sabem ler e podem vir à biblioteca à procura de outro tipo de coisas e eu sempre faço muita questão de frisar isso porque muitas vezes as bibliotecas caem nesse de escolher não é escolher mas abrir as portas exclusivamente a um tipo de público que seja aquele público que está garantido que é aquele público que gosta de ler e nesse processo vamos nos esquecer muitas vezes de outras pessoas que podem usar e abusar de tudo aquilo que nós somos de tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós damos a bíblia móvel de Provenção Nova como eu disse anteriormente é uma biblioteca itinerante igual a todas as outras cerca de 70 que circulam um pouco por todo o país ela surgiu em 2006 é um projeto do município de Provenção Nova e tem os mesmos tipos os mesmos serviços que qualquer biblioteca tem tem o empréstimo domiciliario de livros revistas CDs e DVDs promove também a mediação de leituras porque realmente apesar de nós vivemos nós trabalharmos numa zona ultra ultra periférica do interior de Portugal e que muitas a nossa população é bastante envelhecida e alguma ainda analfabeta temos grandes leitores e que temos que também acolher e acolhemos com todo o gosto mas preocupamos-nos muito também com todo o outro tipo de público que realmente não quer não quer ler não gosta de ler mas também há a biblioteca a fazer outro tipo de atividades outro tipo de serviços temos também o habitual serviço de referência bibliográfica também é uma coisa que todas as bibliotecas têm temos um serviço de fotocópias que apesar de ser altamente ilegal mas nós fornecemos porque é uma necessidade que nós achamos que a nossa comunidade sente e isso também é uma questão que é um desafio que todas as bibliotecas têm que ter é estar muito atenta às necessidades às vontades da nossa comunidade e às necessidades e vontades de todas as pessoas aquelas que vão aquelas que entram mas principalmente procurar saber porque é que aquelas pessoas que passam todos os dias à nossa porta não entram e procurar saber quais é que são as suas vontades e quais é que são as suas necessidades e tentar adaptar um pouco os nossos serviços a essas pessoas a nossa zona é uma zona geograficamente isolada temos grandes problemas com o acesso à internet mas naquelas aldeias onde ela existe promovemos esse uso e o uso responsável da internet uma das grandes talvez os maiores trunfos das bibliotecas mas em particular das bibliotecas itinerantes porque elas ao contrário de serem edifícios e que estão de portas abertas à espera que as pessoas entrem as bibliotecas itinerantes têm esta grande vantagem que é o facto de nos deslocarmos e irmos até às pessoas e portanto estes cinco esta dimensão social e estas cinco são realmente os grandes trunfos desculpem os grandes trunfos no nosso dia-a-dia esta proximidade com as pessoas o facto de de irmos às suas aldeias de muitas vezes estacionarmos à porta de casa ou inclusive de irmos dentro das próprias casas e essa essa periodicidade do facto de aparecermos ali sempre de 15 em 15 dias de mês a mês isso depende de cada de cada serviço esta segurança das pessoas saberem que nós estamos ali ou que alguém está ali que com quem pode criar essas relações de complicidade de intimidade porque a partir do momento em que abrem as portas das suas casas deixa de haver essa relação entre serviço e utilizador e passa a haver essa relação de amizade e até às vezes até quase família em que somos convidados acabamos por ser convidados a fazer parte dessa família isso é um grande triunfo mas também traz em si uma enorme responsabilidade porque a partir do momento em que passamos a ser muito mais do que um técnico do município que ali vai e passamos a ser também um amigo um membro das próprias famílias que cria uma responsabilidade que nós muitas vezes temos de estar realmente mais disponíveis mais presentes para ajudar essas pessoas dentro dessa dessa base nós procuramos realmente adaptar todo o que é a nossa funcionalidade e estabelecemos parcerias com diversos serviços com diversas entidades e com diversas pessoas aqui é apenas um desses exemplos dentro do a nível em Portugal existe uma rede de centros de ciência de ciência viva cada qual com um tema ou com um assunto o nosso de Provenção Nova é dedicado à floresta e então temos esta parceria que se chama Ciência na Aldeia onde procuramos levar novos mundos a pessoas que habitualmente estavam afastados desses novos mundos e aqui acho que é um aspecto em que a biblioteca pode ser útil realmente para que essas pessoas consigam descobrir e consigam ver observar todo um mundo que está à volta delas mas que muitas vezes não têm acesso a esse mesmo mundo ocasionalmente também principalmente no verão levamos algum algum tipo de animação musical e é obviamente nestas nossas aldeias a questão dos acordeonistas é um tipo de música que as pessoas a gostam e então levamos sempre na altura do verão costumamos levar sempre um acordeonista connosco estas atividades obviamente têm sido bastante limitadas por causa da pandemia mas estão sempre em listas de encomenda pessoas que são habituais utilizadores e nos pedem quando é que vocês trazem novamente o senhor que toca acordeon quando é que traz novamente as pessoas que nos mostram coisas ao microscópio eles estão sempre ávidos realmente de novas experiências e de novas maneiras de ver e de ler o mundo uma das coisas que eu acho que as bibliotecas muitas vezes esquecem acho que isso é fundamental nesta ligação entre comunidade e biblioteca tem a ver com esta questão da preservação e divulgação do património material não é nada que seja de novo isto a IFLA nas suas guidelines promove claramente esta ligação entre as bibliotecas e a comunidade para que elas sejam o ponto de encontro em que a comunidade possa ser como bibliotecas entre com duas pernas obviamente em que há pessoas que muitas delas não sabem ler nem escrever mas que são realmente bibliotecas de duas pernas com tantos conhecimentos com tanto saber que é importante recolher é importante preservar e essencialmente divulgar para que não se perca essa identidade vivemos tempos em que a identidade é muito importante em que muitas vezes há coisas que não são usurpadas e também se nos tiram a nossa identidade acho que perdemos muito e acho que estas bibliotecas são por natureza os polos de excelência para fazer este tipo de serviço e aqui mais uma vez a comunidade vai começar a ver a biblioteca como mais um ponto útil não como apenas um mero edifício ou um mero veículo mas como alguém que se preocupa com eles que se preocupa com a sua identidade e que se preocupa com o seu bem-estar esta também tem a ver com isso obviamente não são coisas simples que às vezes nos acontecem no caminho e os caminhos muitas vezes estamos longe de coisas tão básicas como por exemplo ou um mecânico ou um carpinteiro e às vezes é preciso ajudar as pessoas e portanto não é nada de extraordinário temos este um kit de primeiros escorres para aqueles primeiros auxílios que por vezes acontecem e que já aconteceram e temos também uma caixa de ferramentas que as pessoas podem ir à biblioteca buscar caso não tenham e em muitos casos sermos nós próprios o auxiliador em pequenas tarefas coisas tão simples como tirar uma lâmpada pregar um prego ou desapartar um parafuso porque mais uma vez nós estamos a falar de uma comunidade bastante envelhecida já com grandes problemas de saúde e com grandes problemas de locomoção e com grandes problemas muitas vezes coisas tão simples e às vezes se vai ali uma pessoa que pode ajudar porque não estarmos disponíveis para o fazer esta também é outra questão hoje em dia todas as bibliotecas possuem computadores todas as bibliotecas possuem webcams então acho que é uma forma também de ajudar estas pessoas a entrar em contato com outras pessoas sejam familiares sejam amigos sejam desconhecidos que a conheceram através das redes sociais e que através da biblioteca podemos ajudar a usar com critério a usar este tipo de serviços e este tipo de possibilidades em Portugal e penso que isso vai começando a acontecer um pouco em todo o lado a interação entre o cidadão e o Estado é cada vez mais feita através de plataformas digitais e aqui uma vez mais a biblioteca está a ser um posto uma ponte entre o cidadão e o Estado como biblioteca pública que é através de na aprendizagem destas novas literacias digitais a ensinar estas pessoas a usar estas plataformas em coisas tão simples como a entrega do pedido do cartão do cidadão a renovação da carta de condução a entrega da declaração de impostos e outro tipo de serviços que estão localizados nestas plataformas digitais que hoje em dia e agora nesta história da pandemia está a acontecer porque as pessoas para terem acesso a um conjunto de equipamentos precisam ter o certificado digital em como estão vacinadas e então aqui a biblioteca uma vez mais está-se a colocar ao dispor dos cidadãos e mostra a sua utilidade relacionado também com isto e também tem a ver um pouco com as literacias financeiras e económicas mas isso houve uma altura em que muitas pessoas me solicitavam que se eu podia pagar a água a luz o telefone porque não lhes dava jeito ou não conseguiam ir pagar a água a luz e o telefone ao banco mais próximo então estabelecemos esta parceria com uma entidade bancária e temos um pequeno ATM onde as pessoas podem aprenderam muitas delas aprenderam a usar o cartão multibanco para fazer o seu pagamento o pagamento das suas contas qualquer elas que sejam e esta esta última que eu vos trazia aqui tem tudo a ver com esta situação que atravessamos porque temos uma parceria com um outro serviço do município de Provenção Nova que é a unidade móvel de saúde e através do seu técnico levamos estes rastreios de saúde à atenção arterial ao colesterol e aos diabetes nós aqui brincamos com isto que é assim que as pessoas denominam a atenção é a atenção arterial o castrol é o colesterol e os diabretos é os diabetes para além destes rastreios de saúde durante este tempo da pandemia nós tivemos que alterar muita das nossas funções por exemplo não podíamos levar o nosso veículo habitual que é esta van ou esta carrinha grande e tivemos que substituir para um veículo mais pequeno e dentro desse veículo mais pequeno dentro do serviço habitual também começámos a levar as compras do supermercado as compras da farmácia e o Carlos que é o técnico aqui da Unidade Móvel de Saúde para além dos rastreios fazíamos também umas pequenas palestras sobre os comportamentos a ter no tempo de pandemia o que se pode fazer o que não se pode fazer os cuidados a ter com a máscara os cuidados a ter com a desinfecção das mãos os comportamentos de risco e isto era informação muito útil porque era informação séria informação verificada informação credível e este foi um grande problema que nós reparámos e lá está uma necessidade que nós notámos na nossa comunidade é que as pessoas estavam desesperadas e ávidas de informação credível porque elas viam nas revistas viam na televisão era uma informação muito confusa muita dela falsa e nós sentimos essa necessidade e por isso mesmo lá está aqui a Biblioteca uma vez mais a ser útil para a comunidade e ser útil para as pessoas ser útil para todas as pessoas e acho que isso foi fundamental na ligação uma ligação que já tem 15 anos mas que foi bastante reforçada neste tempo de pandemia em que as pessoas começaram a reparar que a Biblioteca pode ser muito mais do que apenas e só livros e leituras pode ser também estas utilidades que podem fazer a diferença no seu cotidiano e eu quero muito acreditar que isso aconteça porque realmente as Bibliotecas têm esse condão são realmente dos últimos espaços públicos por excelência e portanto temos mesmo que estar disponíveis para todos aqueles que querem aqueles que não querem aqueles que sabem ler aqueles que não sabem ler porque as Bibliotecas muitas vezes as pessoas há um artigo eu não tinha aqui a referência agora acho que é um bibliotecário australiano muito curioso que ele disse que as pessoas não querem ir às Bibliotecas à procura do hardware ele faz esta comparação eles não querem ir à Biblioteca à procura do objeto material as pessoas querem ir à Biblioteca para se deslumbrarem querem ir à Biblioteca para se apaixonarem querem ir à Biblioteca para se conectarem com as pessoas querem ir à procura do chamado software não do hardware e isso é uma responsabilidade extra que nós temos e como bibliotecários como apaixonados das Bibliotecas como fazedores de Bibliotecas temos que ter em atenção tudo isso e realmente estar atento à comunidade estar atento às pessoas estar atento às suas vontades às suas necessidades e uma vez mais de todas as pessoas de todas 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 as pessoas bem aja pela vossa atenção é um prazer ter ficado aqui e se pois tiver alguma pergunta terei todo o gosto em responder caso o meu filho não me chame porque eu acho que ele está ali a chamar mas eu eu estou aqui eu estou aqui bem aja um abraço grande para todos maravilha Nuno maravilhoso é eu estou as pessoas estão colocando aqui coisas e verdade né um país envelhecido como Portugal é tão importante esse trabalho que vocês desenvolvem com as bibliotecas itinerantes né que vão a esse Portugal esvaziado né como se fala esvaziado de gente mas que tem gente muita muita gente né só que essa gente está separada está distante está sem acesso e eu fico e eu fico imaginando como é importante quando uma pessoa dessas por exemplo consegue se conectar né consegue ampliar o seu universo ampliar o seu mundo saber eu me lembrei eu não sei se foi você que colocou isso no Facebook mas foi alguém de Portugal contando a história de uma pessoa de uma dessas eu acho que foi Bento não sei enfim mas é contando a seguinte história que uma pessoa foi Bento que uma pessoa tinha um concurso de textos e aí uma pessoa começou a escrever e aí ela colocou no Facebook e aí ela ficou toda feliz porque 40 pessoas tinham curtido lá o texto dela então ela percebeu a importância e a conexão dela então a partir daí ela teve mais vontade de ir colocando os textos dela e descrevendo isso é lindo demais né quando você ouve um depoimento desse você vai nossa isso é cidadania né é magia é magia da biblioteca é magia da biblioteca muito lindo tem até aqui observações né que a Cristina falou o seguinte a biblioteca vive um conceito que deve ser vivenciado a biblioterapia vem de encontro as ações culturais que manizam esse percurso que promovem autoconhecimento debates e criações até não citar aqui que é uma pessoa que trabalha muito com a questão da biblioterapia e a Maria Helena Ribeiro que teve um trabalho muito interessante com idosos na época lá do César Maia as casas que existiam no Rio de Janeiro que nós chegamos a contar muitas histórias das informações e ela coloca aqui como a biblioteca nova é útil para os idosos assim eles não precisam se locomover para chegar ao livro pois muitas vezes tem dificuldade de se locomover é muito importante para a autoestima as pessoas se sentem importantes ao receberem a visita da biblioteca exatamente isso e nós já vimos essas experiências tantas vezes maravilhoso lindo eu fico aqui ouvindo vocês falando cada vez mais emocionada Zé vamos passar então o seu vídeo vamos ver se acerta Zé você está mutado você está em silêncio meu Deus é muita tela para olhar queria agradecer muito ao Nuno gente é realmente uma paixão esse trabalho a gente fica apaixonado com essa ideia porque nós que somos contadores de história somos um pouco uma biblioteca itinerante porque nós levamos nossos acervos nosso acervo oral nosso acervo de experiência e o nosso acervo material porque a gente está sempre carregando livro contador de história sempre uma carrinha como ele diz de literatura e um detalhe também que ele coloca que no contexto português é tão importante esse lugar da biblioteca defendendo o patrimônio imaterial num país em que qualquer velhinho de mais de 60 70 anos tem um repertório de cultura popular a gente quando foi contar nas aldeias em Portugal a gente via que a gente começava a contar e que as senhoras ficavam assim loucas para também contar e todas as sessões que eu fiz em aldeias eu tive que terminar para poder ouvir porque esse é o grande é o grande momento quando quando realmente a gente chega e a gente pode ouvir as pessoas a gente pode considerar que a comunidade que nós chegamos tem um patrimônio que é imaterial e que é principalmente oral então que a gente precisa da presença a gente precisa desse afeto para poder que esses textos sejam protegidos e aconteçam na troca no encontro como esses que vocês todos promovem por isso que os encontros de literatura são tão importantes para quem faz para quem participa porque existe essa ponta do iceberg e existe esse outro lastro que é tudo que a gente carrega e que a gente vai costurando de um lado para o outro e foi um pouco isso que aconteceu na experiência que eu tive lá em Midões biblioteca João Brandão dirigido pela Ana Paula aí Benita põe o vídeo que aí eu continuo explicando explicando porque eu acho que foi um momento muito histórico de Portugal essa região de Coimbra que foi toda afetada por um grande incêndio florestal que destruiu casas que destruiu bibliotecas que destruiu escolas e organizado pelas bibliotecas esse evento Palavras Festival Palavras de Fogo e ele aconteceu exatamente no dia em que se marcou o aniversário de um ano do grande incêndio florestal de Portugal e esse evento que vocês vão ver foi feito por promoção da biblioteca João Brandão usando como palco uma escola que foi incendiada então aí vocês vão ver essa escola que foi incendiada e é muito comovente a participação da comunidade nessa tarde nós lá em frente aquela escola todas as crianças os alunos da escola participando desse evento lembrem-se de olhar para as estrelas e não para os pés e Deus amando já fazendo-nos velos como os árvores nos lugares e a justiça é como haver morte e a minha sonha obra em nós Deus quer e a minha sonha obra em nós havia uma preocupação de que os artistas da comunidade todos os meninos que estudavam música que tinham alguma relação com a arte participassem desse evento e aí os escritores convidados seja esse o sinal para me esquecerem do todo e verão o Natal e será o primeiro em que se veja à minha mesa um lugarzinho nem como eu ver que até é muita esperança amém até o silêncio até o silêncio vivava assim faria que era porque faltavam letras que descem a volta a última palavra o último olhar do companheiro o último o que me disse se for escapar Sandra do sonhar sem deixar que os sonhos descrevisem e perguntar a ti mesma se não terão um bocadinho de razão eu agora vou contar o banho vontade de ninar a minha pátria de passar-lhe a mão pelos cabelos essa cantiga eu aprendi com a minha avó menino que chora é porque quer mais alto quer amor e saiu correndo pra casa fazer comida pra tal panela mágica aí ela chegou lá em casa dentro da casa dentro da casa dentro da casa entendendo a panela começou a tremer começou a pular em cima do fogão aquela papa aquele mingau foi surgindo eu quero mais panelinha e o mingau ia subindo pelas paredes a mãe subiu em cima do fogão ela não sabia o que fazer o mingau foi subindo 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 e tinha gente surfando na papa assim sumou chegou na cozinha agarrou agarrou a panela mágica nunca mais passaram fome que só treco agora ele tinha certeza que o bichinho tava morto colocou dentro da sua sacola de caça e foi andando pra sua casa com passos largos João parou olhou e não é que ele ouviu o passarinho morto cantando esse passo dói e pegou os coentros um pouquinho de azeite digere devagar esse passo dói e dói você que tá doendo eu vou eu vou só encerrar essa experiência a gente tava falando desses fios invisíveis e na véspera dessa apresentação que tava me tirando o sono meu Deus eu vou contar a história na frente de uma escola incendiada é uma coisa que tem um significado tão grande pra gente que participa que vive essa arte itinerante e aí na véspera eu contei isso pra minha grande amiga que é a poeta Rosiana Murray a gente se falou eu falei Rosiana eu tô aqui olha que coisa poética que lindo que lindo ela falou ai Zé que coisa mais linda dormir quando eu acordei no dia seguinte ela mandou pra mim por e-mail um poema chamado para uma escola em Midões onde antes havia uma escola debaixo das ruínas debaixo do que o fogo queimou dormem horizontes a música das crianças ausentes esvoaçam as histórias lidas e contadas o que se cantou as brincadeiras os afazeres as vozes as vozes dos mestres dormem à espera de novas portas e janelas das setas que conduzem ao país das coisas possíveis e impossíveis à espera de paredes onde poemas serão escritos e mapas à espera de telhados onde o sol e a lua farão pouso em sua argamassa em sua arquitetura palavras novas e novos desejos caminhos para que outra vez a escola se faça e o milagre do futuro e do passado entrelaçados Rosiana e aí eles fizeram a gentileza de criar esses pequenos porta-livros então é isso como esses fios perpassam e esse poema ficou cravado lá a gente terminou essa apresentação lendo esse poema todos ganharam esse poema da comunidade que estavam lá assistindo e sem dúvida um ano depois essa escola foi reformada hoje os alunos já estão estudando lá de novo eu sempre recebo notícias dessa escola e isso foi uma iniciativa do pool de bibliotecas de Portugal especialmente essa da biblioteca João Brandão do distrito de Midões na região de Coimbra e também tem um detalhe dessa biblioteca que eu acho muito interessante como acompanhei mais de perto o apoio que a biblioteca também dá para os artistas locais por exemplo ali em Midões mora um autor quando tem um autor novo que está que promete quer dizer essa biblioteca pequena desse pequeno povoado dá todo o suporte para esse autor se apresentar levar ele para outros lugares e eu inclusive ganhei ganhei de Ana Paula esse livro aqui As Aves Não Têm Céu e vocês leiam esse nome Ricardo Fonseca Mota porque é um grande escritor que chega aí que é mora em Midões é do distrito de Midões e que a própria biblioteca apoia ele levando ele em todos os eventos quer dizer é mais uma maneira mais uma visão criativa do trabalho da biblioteca nos tempos de hoje difundir os seus saberes e criar elas com o mundo certo? vamos seguir muito legal Zé só aqui porque as pessoas estão colocando coisas aqui tão bonitas graça concordo com você que maravilha se pudéssemos ter várias dessas bibliotecas pelas periferias do interior do Brasil e Maria Helena lembra de um projeto que todos nós tivemos que foi o Leia Brasil que os caminhões que circulavam pelo Brasil levando livros para as escolas levando livros para aqueles locais onde não havia bibliotecas boa lembrança e com a felicidade das crianças quando elas recebiam esses livros e as pessoas aqui emocionadas enfim dando os parabéns que bom que a ideia é essa mesmo a gente trabalhar com a emoção então agora vamos chamar então uma querida e emocionante amiga Márcia Costa Rodrigues também vai falar dessas experiências quando vocês falaram aqui inclusive dessa coisa do interior o SESC tem a gente brinca no Brasil mas é uma realidade o SESC é o nosso Ministério da Cultura no Brasil há muito tempo enfim Márcia querida seja bem-vinda aí começa a ser autodescrevendo obrigada boa noite boa noite a todos todas e todos sou Márcia sou branca mulher branca cabelo ondulado na altura do ombro estou de brincos de blusa bege estou debaixo de um teto de telhas de telhas de barro no fundo uma cortina e algumas esculturas de ferro é emocionante estar aqui obrigada Benita obrigada José Mauro Branche pelo convite eu me sinto mesmo emocionada de estar fazendo parte dessa rede de ter ouvido a Adriana de ter vendo a BEPAP aqui a FEBAP com um movimento muito interessante politicamente pertinente nesses tempos que a gente está vivendo e corajoso de trazer a biblioteca para esse lugar de potência muito além de guardas livros depósitos de livros superando esse conceito tão importante nesse momento da história que a gente está vivendo eu me lembro muitos anos atrás talvez umas duas décadas atrás eu numa escola de formação de professores trabalhava dava aula com a Bete Serra que é uma pessoa importante na nossa história também na Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil enfim e numa reunião de professores a gente estava conversando qual o lugar mais importante da escola se era a biblioteca ou se era a sala de informática eu estou falando de um tempo em que a informática começava nas escolas e é interessante que agora 20 anos depois esses lugares se confundem se misturam se tornaram um lugar só e bacana a federação está tendo esse posicionamento mais ampliado esse lugar da cultura esse lugar do encontro da informação e a experiência do Nuno é muito enriquecedora sem dúvida parabéns é emocionante entender esse lugar da necessidade do encontro esse lugar que vai além do material as pessoas precisam se encontrar e mais do que nunca nesses tempos de isolamento físico não significa isolamento social nem isolamento cultural e a gente está aqui se reinventando nessa perspectiva e eu falo trago a experiência do SESC nessa perspectiva de reinvenção o que a gente fez para enfim está atendendo as necessidades do que a sociedade desse mundo de hoje tão desigual tão perverso mesmo e qual é o nosso papel como instituição de serviço social instituição de educação o SESC para quem não conhece é serviço social do comércio ele é uma instituição criada e mantida pelos empresários os empresários de comércio bens serviços e turismo do Brasil e ele acontece no Brasil todo nós temos hoje mais de 500 unidades espalhadas no Brasil atendendo a mais de 2.500 municípios no Brasil com atividades de educação ensino formal também e também educação complementar ensino informal cultura nós temos teatros galerias cinemas salas de exposição e muitas muitos espaços de oficinas de aprendizagem todo o Brasil e biblioteca acredito que a gente seja uma grande rede uma das maiores redes de biblioteca do Brasil somos mais de 350 bibliotecas no Brasil e não só bibliotecas mas bibliotecas com acervo atualizado com acesso gratuito acesso à internet e com esse entorno com esse entorno com teatro com cinema com escola com piscina quadra de esporte acessível para todos o SESC atua também na área de lazer e na área de assistência eu fiquei algum tempo 16 anos no SESC nacional administrando um pouco esse trabalho de cultura em todo o Brasil o SESC nacional é um órgão de complemento é um órgão de administração é um órgão normativo de criar políticas institucionais enfim e agora eu estou tendo o privilégio de atuar concretamente no SESC Rio então é uma oportunidade interessante de botar a mão na massa é viver a experiência a partir de ter vivenciado antes um lugar da construção de políticas da construção de orçamentos e agora botar a mão na massa e fazer acontecer e estou muito feliz nesse lugar o SESC Rio tem 14 bibliotecas fixas e 4 bibliotecas móveis que são os nossos bibliossesques que acontecem um pouco como o Fio Nuno trouxe também circulando por periferia são caminhõezinhos pequenos não são vãs são caminhõezinhos exatamente feitos para circular em comunidades em favelas em lugares de difícil acesso com o objetivo de levar o livro de ser um mediador de livro de dar acesso especialmente à literatura o bibliotecas que tem uma característica muito forte que é levar a ficção é levar a fantasia a gente não trabalha com livro didático a gente tem até acesso à internet sim mas o foco principal desse projeto é a literatura porque a gente sabe que a gente precisa alimentar a nossa alma e precisa ser um mediador desse processo ainda mais num país tão desigual como o que a gente vive mas além dessas bibliotecas a gente desenvolve projetos nesses nossos teatros nesses nossos cinemas e galerias e salas de aula então a gente tem uma rede de bibliotecários auxiliares de biblioteca e especialistas em literatura e autores circulando por esses por esses espaços e convidando outros profissionais para atuarem conosco então o tempo todo eu digo que o Sesc Rio tem a literatura na veia do seu cotidiano a gente está com programações literárias todos os dias em todas as nossas unidades o tempo todo está não estávamos até sermos atropelados pelo coronavírus que nos deu um susto tivemos que fechar tudo e ficar pensando como é que a gente ia se reinventar e conseguimos né com a equipe muito bacana que não quis ficar parado que quis mesmo botar a mão na massa e construir outras formas de se relacionar e criamos vários projetos nas nossas redes criamos fomos para outros espaços culturais não mais físicos não mais o palco o tablado não mais a biblioteca mas fomos para o YouTube fomos para o Face fomos para o Instagram enfim mantendo as redes com os nossos usuários né mantendo contato com os nossos públicos através de clubes de leituras trazendo para eles possibilidades de leituras diversas troca-trocas de livros e de experiências experiências através do mundo virtual mas muito relacionado à literatura né então ficamos esse um ano e pouquinho fazendo essas atividades com muita contação de história no projeto Arte em Cena que a Benita já citou aqui é o nosso palco principal hoje nosso palco virtual principal acabamos de concluir o festival de inverno que é a programação mais tradicional da cultura do Sesc Rio conseguimos fazê-la virtual assim muito bacana fizemos uma homenagem aos 100 anos do Paulo Freire fizemos uma homenagem ao Nelson Sargento que faleceu esse ano fizemos uma homenagem aos 50 anos do balé estágio enfim tivemos oportunidade até de ter Benita com a gente com a Eliane Ones coordenando com o Tião Santos uma mesa fantástica coordenando esse trabalho para homenagear Paulo Freire e é nisso que a gente vai se reinventando e buscando o nosso público e buscando construir outros públicos e fazendo mediação acho que o nosso papel é esse é mediar essa aproximação do escritor com o leitor possibilitar essa aproximação do artista da arte com o cotidiano das pessoas e está aprendendo sempre também nesses processos e nesses movimentos nós agora estamos na literatura especialmente lançando palavra líquida que é um projeto da palavra que sai dos livros e perpassa muitas oralidades diversas a gente vai se aventurar a fazer esse projeto agora só virtual e agora em setembro temos perspectivas de maratonas de contação histórica a gente sempre conta com a Benita já fizemos muitos o Sesc Rio tem uma história bacana dessas maratonas ao longo da sua história ao longo dos seus anos de experiências com a literatura e com o livro e a gente pretende retomar esses projetos e é nisso a gente está sempre se reinventando mesmo com esse compromisso é um compromisso político de transformação de um mundo melhor de um mundo mais justo um mundo igual com mais igualdade para todos e a importância da literatura e da arte como elementos de transformação ouvindo vocês me lembrei também do Huberman o filósofo que tem um livro sobre a sobrevivência dos vagalumes e que ele faz uma analogia com o texto do Pasolini quando ele traz a importância dos vagalumes eles se consideram vagalume como aqueles que sobrevivem apesar da luz ofuscante do fascismo na época e é isso a sensação que eu tenho é que nós aqui somos vagalumes então esse é o nosso trabalho cotidiano o Sesc mantém essa característica importante nas suas políticas de contribuir para a redução da desigualdade redução o término da desigualdade acho que falar em diminuir é pouco temos que acabar com ela e o papel da literatura e o papel da arte nesse processo especialmente dessas bibliotecas que se reinventam a cada dia e o que é muito necessário nesse mundo da informação nesse mundo do conhecimento onde cada vez mais a gente tem mais desinformação e mais fake news então é um papel muito importante nosso da gente estar se reunindo em redes como essa aqui se fortalecendo desenvolvendo projetos e colaborando né sendo coautores e cocriando ações em prol desse mundo melhor que a gente acredita obrigada que lindo Márcia maravilhoso seu depoimento e é o que a gente vivencia há tantos anos né trabalhando com o SESC foi tão bom você lembrar dos nossos momentos juntos né durante o sincone internacional de contadores de histórias que fortaleceu também esse laço que tem hoje em dia com Portugal se fortaleceu também a partir do simpósio internacional de contadores de histórias foi ali que a gente fez essa grande essa grande rede internacional né tivemos a oportunidade de levar tanta gente ao Brasil e a partir daí também Zé Mauro Márcio Leite uma série os tapetes contadores de histórias para citar alguns né que também ganharam visibilidade internacional a partir dos gestores que estiveram no Brasil e viram esses trabalhos de extrema qualidade e tiveram sensibilidade também de levar foi muito bom realmente é muito bom você sabe que é muito bom trabalhar com o SESC gosto imensamente imensamente de trabalhar com você né pela sua tranquilidade também gerenciar as coisas porque nem tudo são flores muito bom Zé então Zé vamos comentar alguma coisa ah Zé Zé Mauro teve também o festival de inverno né pois é o paraíso mais belo do mundo tá lá ainda na programação do festival de inverno também tivemos o apoio do SESC porque filmamos o espetáculo no teatro SESC Arena que é um palco assim emblemático para os contadores de história porque ali que tantos anos aconteceu o simpósio internacional né e é um palco maravilhoso é a única arena completa que a gente tem no Rio de Janeiro o melhor lugar para se contar história no Brasil assim né uma estrutura que fora isso nós temos essa relação e nós tivemos esse apoio de ter feito filmado o espetáculo lá e que tá lá no canal também Biblioteca Paraíso pra quem quiser quem ainda não assistiu pode assistir até domingo e é o espetáculo sobre biblioteca quer dizer então esse projeto na verdade toda a Biblioteca Paraíso foi criada a partir do espetáculo porque eu sonho o meu teatro sonha um projeto desse pra se encaixar o meu teatro é feito pra isso pra esse tipo de elo pra vender outras coisas não só pra falar de teatro de arte mas um teatro que fale realmente do que é a nossa vida que é a biblioteca e a leitura né e o Walter Hugo Mãe também aí junto né um jeito de contá-lo pra crianças pela primeira vez num espetáculo montado pra crianças com essas lições tão preciosas desse escritor português que inspirou todo esse projeto então é isso foi meu agradecimento pra Márcia isso aí bom então já que a gente tá falando de Portugal antes eu quero mostrar esse livro aqui essa preciosidade ser tão cheio de preciosidade bom isso daqui é de um amigo também aqui dentro tem a pesquisa de um querido amigo um grande promotor de leituras que é o Maurício Leite então lá na Sertã além da exposição que teve que já falei das bibliotecas itinerantes bibliotecas itinerantes lugares de futuro que tipo lindo tivemos também tem ainda porque a exposição que tá a ponto de ser desmontada mas silêncio os pássaros leem em voz alta então aqui é uma coletânea de poesias maravilhosa e tendo como ilustrações os pássaros em Buriti nada mais maravilhoso do que pensar no Buriti brasileiro e nas lindas esculturas objetos que são feitos pelo Brasil afora principalmente no norte e nordeste do Brasil e muitos desses materiais vêm de um lugar que eu tive a oportunidade de conhecer no Pará que é Abaia Tetuba que é realmente um lugar de artesãos é um lugar impressionante e lá estava na Sertã além do livro que foi publicado olha só coleção eu adoro Portugal em voz de promotores de leitura eu sou promotora de leitura também mas eu não tenho problema com livro de capa dura eu amo livro de capa dura porque lembra da minha infância quando eram pequenos livros eram de capa dura depois é que eles ficaram de capa mole eu amo e aqui em Portugal os livros são sempre de capa dura então esse daqui é um desses exemplos maravilhosos que tem à disposição Pássaros da Amazônia que está ligada a esse lançamento então vamos chamar querida Ana Maria Marçal Ana Sofia Marçal que é a pessoa que pode nos falar bem sobre essa maratona da leitura da Sertã esse evento tão inovador de Portugal seja bem-vinda Ana Sofia Olá boa noite a todos muito obrigada é um prazer tão grande estar aqui convosco para falar de uma das coisas que eu mais gosto de fazer que é organizar a maratona de leitura bem então começando pela minha autodescrição eu sou sou de cor branca estou um pouquinho mais um bocadinho mais tostada porque já estive ao sol tenho cabelo castanho que delicadamente esconde alguns brancos aqui por dentro tenho os olhos castanhos também uso um aparelho orientário agora que vai sair brevemente estou muito feliz tenho uns lindos brincos com uma amiga linda que esteve na maratona da leitura me ofereceu a Benita obrigado Benita ou tenho a Lusa Branca aqui atrás estou na minha cozinha aqui atrás de mim tenho um quadro que eu fiz que está aqui escondinho neste cantinho ainda há pouco à minha frente estavam os meus filhos eu andei aqui numa roda-viva enquanto vos ouvia para cuidar deles que foi necessário de repente e pronto e é isso estou aqui muito contente para vos falar da maratona de leitura antes de falar um pouco daquilo que aconteceu este ano dizer que o Walter Ugmei faz parte dessa coletânea que a Benita acabou de falar ele escreveu também para esse livro e ele é um escritor que já esteve presente muitas vezes na maratona de leitura desde 2011 que veio eu acho que posso dizer isto sempre que eu lhe pedia que ele vinha à Sertã e que vinha celebrar connosco a palavra dita em voz alta que é isso que o evento essencialmente promove infelizmente nas últimas duas edições ele não pôde estar connosco mas ele é um grande amigo deste projeto que quase veio nascer também falando um pouco da maratona de leitura a Benita já falou aos pouquinhos sobre ele ele lançou esse livro e ele teve como este ano a maratona a nona edição da maratona de leitura que se não fosse a pandemia seria a décima edição um número bem redondinho este ano a maratona de leitura se entrou sim nos ODS nas questões relacionadas com com a proteção do planeta com a responsabilidade social com todos esses temas que estão na agenda 20-30 e dos quais já foram já foram falados aqui e foi esse um dos principais motivos que nos fez querer trazer a coleção magnífica de Passos da Amazónia de Buriti que Maurício Leite também tem colecionado ao longo destes anos é uma coleção encantadora linda que emocionou todas as pessoas que a conheceram e que ilustra de uma forma maravilhosa esse livro não é e que autores todos ou quase todos os autores contemporâneos portugueses que nós convidamos e alguns brasileiros também a Marina Colassanti por exemplo é uma das autoras também que está representada e outros no fundo é um grande apelo pela liberdade a favor do planeta não é e foi esse um dos motivos e foi talvez assim o momento mais especial do Maratona é a apresentação desse livro e esses pássaros deram rosto até a Maratona e inspiraram uma falda de milhões para o cartaz eu não sei se vocês conhecem mas aqui estão dois pássaros abraçados quando a Mafalda de milhões que é quem trabalhou connosco há algum tempo na ilustração nos propôs várias várias ilustrações para a imagem deste ano eu tive vontade de chorar quando vi esta e foi de repente ficou escolhida foi a Maratona em que mais rapidamente houve consenso naquilo que seria a imagem que transportaria à mensagem da Maratona de Leitura bem a Maratona de Leitura é um evento que me é particularmente querido porque fui eu que o concebi fui eu que o criei como a Benita ouviu ele teve orfanto pai durante muito tempo mas ele agora tem um lindo pai que é o Rui Lopes que há três anos sensivelmente me acompanha de uma forma muito presente muito forte não há mais e menos entre mim e o Rui as coisas são muito equilibradas somos efetivamente um lindo casal acho eu neste projeto e pronto a Maratona da Leitura hoje é já e muitas pessoas falam nela como um festival literário mas começou por ser uma coisa muito pequenina em 2011 nós desafiámos a ler durante 24 horas seguidas e assim foi de forma muito singela durante dois anos sem orçamento sequer e quando a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas nos disse que era a maior Maratona de Leitura que havia em Portugal a Câmara Municipal com quem eu falei na altura achou que valia a pena apostar nesta atividade e aos poucos foi crescendo começámos a convidar escritores dois ou três que vieram no terceiro ano vieram apenas ler eu achei que era um desperdício virem apenas ler e não poderem ter um momento para falar com os seus leitores no ano seguinte já eram mais e já houve encontros com eles começámos a juntar outras formas de ler pintura a música a dança o teatro e hoje a Maratona é um evento que pela primeira vez este ano decorreu durante quatro dias as 24 horas a ler são uma das quase 80 atividades que aconteceram este ano em quatro dias é a mais longa e a que é a mais especial e a que acontece no último dia do evento e que no fundo o final das 24 horas a ler coincido com o encerramento global de toda a Maratona de Leitura as 24 horas a ler são uma atividade com a qual temos um cuidado muito especial porque foi aquela que no fundo deu a palavra deu o nome e deu credibilidade a este evento e todos os anos temos feito para que ela seja cada vez melhor e mais apetecível como devem imaginar um sítio com 24 horas a ler tem altos e baixos tem momentos um pouco mais enfadonhos outros muito mais animados e nós temos feito um grande esforço para que realmente as 24 horas a ler sejam tão apetecíveis como um espetáculo musical como um encontro com escritores como um passeio de barco o que quer que seja e eu acho que sim aos poucos temos-lhe conseguido este ano por conta da pandemia as restrições em Portugal não nos permitiam que durante a noite acontecessem atividades e então a Maratona as 24 horas a ler este ano foram de apenas 14 horas mas nós chamámos na mesma 24 horas a ler e esperamos que por ano se possa retomar essa leitura prolongada uma além do livro que a Bonita já mostrou nós lançámos este outro livro que é um guia experimental para a leitura em voz alta ele aconteceu em parceria com as edições de Boca portanto ele é um audiolivro ele tem no final um CD com imensas leituras em voz alta que podem ser apreciadas leituras com textos que vêm marcam um enorme percurso da nossa história por alguns textos recentes muitos deles já têm muitos anos são de grandes escritores e o livro no fundo tem textos de grandes eruditos por exemplo temos aqui um texto de Guilherme de Oliveira Martins de Miguel Real de José Eduardo Franco gente que pensa e que fala sobre o que é isto de ler em voz alta mas também tem textos da Brunça por exemplo do Jorge Serafim do Rodolfo Castro que como a Benita como o José Marcos estão aqui usam a leitura em voz alta nas suas vidas e no seu trabalho e que nos fala um pouco de quão importante isto é e tão significativo é para as suas vidas e para a vida de todos portanto este livro no fundo era aquilo que nos fazia falta eu dizia há dois anos em conversa com o Rui que tínhamos uma experiência já editorial com a maratona de leitura mas que nos faltava qualquer coisa que validasse aquilo que andávamos a fazer e surgiu a ideia então de fazer este guia experimental que eu terei o maior gosto de enviar para quem pretenda lê-lo e será realmente um prazer muito grande fazê-lo chegar até a voz bem falando um pouco da maratona de leitura e pegando naquilo que disse o Nuno Marçal uma das particularidades da maratona é que é levar realmente a leitura aos quatro cantos do Conselho da Sertão e desculpem mas eu estava aqui concentrada a falar e apareceu aqui a minha pequenina a minha piralha que me desconcentrou mas eu agora tenho que continuar está bem fofa só mais um pouquinho desculpem isto é o que dá a estar em casa não foi uma grande tristeza nós não podermos convidar este ano as bibliotecas itinerantes para estarem conosco uma das formas que nós temos há alguns anos atrás de realmente chegar a muitas aldeias do Conselho da Sertão era convidando bibliotecas itinerantes de vários pontos do país juntar contadores de histórias ir até às aldeias e fazer realmente pequenas festas animações de leitura que a Benita teve o prazer acho que eu espero que tenha sido o prazer de fazer como não podemos acharmos que não seria de bom tom estar a convidar os bibliotecários as autarquias a importar desses veículos para virem até nós é uma conversa com o Rui Guedes e com o Bento que estão aqui a ouvir-nos agora nasceu a ideia de fazer então uma exposição a que chamámos bibliotecas itinerantes lugares do futuro que no fundo foi a forma de trazermos e de termos o maior número de bibliotecas itinerantes representados na maratona de leitura através dos projetos que desenvolvem nas suas comunidades e que validam e que são tão importantes para mostrarem como as bibliotecas itinerantes trabalham todos os dias para que a Agenda 2030 seja cumprida não é? Portanto foi um duplo objetivo foi tê-las cá e mostrar que sim que as bibliotecas são recursos essenciais para que para que as metas sejam alcançadas num fórum das Nações Unidas eu li esta frase no encerramento mas dizia agora não me lembro de cor mas dizia que não há desenvolvimento sustentável sem bibliotecas portanto isto é profundamente importante e inspirador para o nosso trabalho foi balbino acho que posso continuar obrigado pronto esse foi um dos outros aspectos foi a inauguração dessa exposição que vai estar de forma itinerante em Portugal para todas as bibliotecas que pretendam receber o Rui e o Carlos Martins estão honestamente a organizar no fundo a lista e a organizar a ordem pela qual essa exposição vai passar pelas bibliotecas há parte das 24 horas a ler das festas na aldeia que são tão bonitas e que este ano tiveram uma pequena inovação não tiveram bibliotecas mas além dos contadores de histórias poderam receber também escritores que falaram sobre a sua obra e sobre o seu trabalho às comunidades que vivem nas aldeias mais isoladas do Conselho da Sertã mas existem uma infinidade de atividades para todas as para todas as idades eu costumo dizer que a maratona de leitura é para quem ainda não sabe que gosta de ler também não é só para quem já lê livros para quem já já tem hábitos de leitura mas é também é mesmo para quem também ainda não gosta de ler porque uma das coisas que nós que nós que nós preservamos muito é é que ela aconteça num ambiente profundamente fresco profundamente descontraído que seja diferente dos habituais encontros de leitura não é encontros de leitura mas sei lá eu sou fã das correntes de escritas por exemplo mas aquele aquele formato de mesa redonda numa sala fechada não é não é aquilo que apetece no verão quando a maratona de leitura acontece então nós sentamos que a leitura aconteça em cima de um barco num passeio no rio Zezer que aconteça num no 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 ponto mais alto da serra do pico aterrainho junto a a um parque eólico tivemos encontros de leitura em lindas em lindas em quase pequenas peníssulas na na barragem e pronto é um pouco isto eu peço desculpa porque os meus filhos estão-se a portar muito mal eu estive até agora sozinha eles acabaram de andar aqui à guerra e tenho filhos a chorar ao meu lado eu peço imensa desculpa pelo que me está a acontecer que me está a desconcentrar um pouco mas convido-vos então desde já para não me alongar mais que acho que também já esgotei o meu tempo a conhecer um pouco melhor esta esta iniciativa no nosso site nós temos um site que é www.maratonadeleitura.pt e também temos a nossa página no 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 facebook e no instagram e quem quiser conhecer um pouco melhor a maratona de leitura que eu sei que é acarinhada no brasil isso deixa-me tão feliz eu quero dizer conhecê-lo um pouco melhor será pronto pode visitar essas duas páginas e contactar-nos teremos o maior gosto em receber-vos e em tirar-vos todas as vossas dúvidas e ajudar-vos a se assim entenderem a fazer qualquer coisa parecida nas vossas localidades será será um prazer muito obrigada pela vossa atenção olha maravilhosa eu me senti super bem acho que vocês entenderam como é que é muito bom é maravilhoso realmente é um evento muito diferenciado e vocês sabem que eu já tive vários eventos pelo mundo todo então é um evento que eu acho muito particular e eu tenho uma assim na minha imagem não sai da minha cabeça o dia que nós fomos lá para o rio Zezere acho que eu falei certo Zezere Zezere eu nunca falo certo o nome do rio e eu quero falar para vocês essa imagem que nunca saiu então nós chegamos era um lugar afastadinho e aí já estava ali montado três poetas que eu falo sobre poesia dois jovens instrumentistas as cadeiras ali colocadas e o cenário era o rio olha é simplesmente é sabe aquela coisa que entra em você de uma maneira avassaladora aquela experiência avassaladora e a gente ouvia eles falando sobre poesia ali antes esses jovens instrumentistas tocaram pequenas peças e o público totalmente estasiado no final de parto esqueci de falar disso sim posso só acrescentar uma coisinha que eu tive que realmente aqui isto não correu bem aqui agora no final para mim uma das uma parte muito importante não é nós chegamos a um grande envolvimento com a comunidade e também um grande voluntariado portanto as associações quem é bonita ouviu a tocar foram alguns elementos mais jovens de uma fila harmónica que existe na Sertã portanto as fila harmónicas associam-se o Grupo Teatro também se associa as escolas asseguram a transmissão em direto da Maratona de Leitura no Youtube as lojas acertando coram as suas montras de acordo com o tema do evento portanto há um grande envolvimento da comunidade eu queria ter dito isto é tudo ao contrário estamos aqui a imerso tempo a falar e os meus filhos escolheram este momento para vir aqui marcar dizer-me que estavam cá eu peço desculpa e eu desconcentrei-me realmente um pouco no meu discurso mas era isto que eu queria dizer há um grande envolvimento da comunidade e faz toda a diferença no sucesso da Maratona de Leitura e ela é cada vez maior também por causa desse envolvimento que é cada vez maior obrigada muito legal isso mesmo olha gente montra vitrine tá montra vitrine é uma coisa que eu queria observar nos eventos que nós participamos na Europa que eu acho que o Dissertan também é um modelo que eu acho que é uma coisa que a gente sonha muito no Brasil e que a gente ainda não viu acontecer que é a união de cultura educação e biblioteca eu acho que a gente aqui ainda é um pouco é muito difícil da gente unir esses valores nós já fomos Ministério da Educação e Cultura mas mesmo nesse tempo já era difícil agora a cultura tá no turismo quer dizer e a educação tá lá sei lá onde que tá mas assim é bonito que a gente se inspire nesse tipo de lastro que um evento como esse pode deixar nas escolas e na comunidade como um todo e não ser só um evento né um evento é evento então esses lugares que tem realmente eventos que tem continuidade podem e devem e fazem esse intercâmbio e e e e presentificam a leitura e a cultura também nas escolas em todos os lugares onde ela é necessária né então é um exemplo maravilhoso eu acho que quem consegue fazer isso no Brasil muito é o SESC né porque é um é um entre lugar esse lugar social abraça todos esses então a gente eventualmente só que às vezes às vezes a gente ainda fica um pouco assim às vezes é o teatro às vezes tem que a biblioteca né mas quando essas coisas todas se se unem é que a gente vê a potência de um evento né como foi durante tantos anos o simpósio internacional que até hoje nós surfamos no lastro que que a potência desse evento promoveu aqui no Brasil que nos possibilitou conhecer vocês todos né de certa forma então eu queria sinalizar isso porque isso é uma visão criativa do espaço de ler né criar outros espaços que outros espaços também se tornem de leitura e para isso existem esses mediadores e esses artistas que também estão nesse entre lugar né porque eles sabem dar a alma esse evento essa narrativa que a Benita narrou tão bem dessa experiência em Sertã não seria tão maravilhosa se não houvessem almas a participar né e não estivesse animado por essa esse impulso rapzódico que os artistas de alma podem insuflar nesse tipo de evento só queria fazer esse comentário agradecer muito Ana Sofia Marçal com certeza um dia vamos vamos nos encontrar ainda na sua na sua terra será um prazer obrigado bom então já que você está falando de pessoas foi muito bom que de alguma maneira você está trazendo uma introdução para o Ike também né eu queria falar que todos vocês falaram de gente né falaram da relação com a comunidade é onde estão inseridos esses vários projetos e nós tivemos oportunidade no Brasil no Rio de Janeiro de sermos pioneiros de uma ação que são as bibliotecas parque né que surgiram no Rio de Janeiro é e eu me lembro muito quando eu tive manguinhos no lançamento da biblioteca parque Adriana Rats naquele momento era secretária de cultura e aí foi um momento muito especial de você estar dentro de uma comunidade para o pessoal de Portugal é uma favela né manguinhos uma favela onde a biblioteca está dentro dela então você tem manguinhos tem rocinha tem a biblioteca central né a biblioteca parque central então Ike é muito bom também ter você aqui para poder compartilhar com as pessoas esse movimento que infelizmente as pessoas não tem muito conhecimento da força né dessas bibliotecas e onde elas estão inseridas e eu também tive muita experiência com a biblioteca da Rocinha que o Daniel Ramalho meu querido amigo foi diretora da biblioteca a contar para a gente as minhas diferenças boa tarde agora já é quase boa noite né a gente começou essa jornada era ainda boa tarde agora enfim boa tarde noite para todos para todas saudar os meus colegas aqui de mesa né o nono por esse projeto lindo aí dessa biblioteca que que automotivamente passeia pelos espaços é a Ana tô ansiosíssimo para conhecer isso pessoalmente tô louco pra falar de poesia pra ouvir poesia num rio numa floresta onde quer que seja a Adriana também com esse trabalho potente e o quanto que ver a Adriana falando me deu motivação assim de querer de querer uma ansiedade de querer compartilhar porque tudo que ela falava eu tinha um exemplo pra dar então isso mostra que a gente tá caminhando na mesma direção e agradecer também ao Zé Mauro a Benita pelo convite e também óbvio pela garra né de sempre batalhar pelo livro pela leitura nesse sentido mais ampliado eu tenho certeza que muitos horizontes só foram possíveis de ser alcançados por conta dessa energia e dessa disposição de vocês dois que aqui estão mas de tantos outros que por onde essa mensagem vai chegar de fato a gente eu sou o I quer fazer áudio de inscrição né é uma é uma coisa tanto nova pra mim também então talvez eu não faça da melhor forma possível mas eu sou branco eu tenho olho claro verde eu tenho barba eu tô com cabelo que precisa ser cortado então há um topete aqui um pouco demasiadamente grande tô com uma blusa branca por baixo de um casaco azul atrás de mim tá um pouco escuro mas tem um armário tinha uma bagunça também mas eu consegui esconder essa bagunça antes de entrar aqui em cena digamos assim é de fato a Benita falou das bibliotecas par que são instrumentos muito potentes de no tecido social pra usar uma expressão que a Adriana usou a biblioteca é ativando o tecido social a gente tem por exemplo a biblioteca parque no centro da cidade ao lado do campo de santana central do brasil enfim é um lugar de muita centralidade numa avenida muito importante para a cidade do rio de janeiro que é a avenida presidente vargas a biblioteca parque tem 15 mil metros quadrados então ocupa um espaço considerável na infraestrutura urbana da cidade e junto dentro desses 15 momentos quadrados tem enfim 150 mil títulos 14 mil só infantil do ponto de vista da pandemia por exemplo a gente se juntou com a Secretaria da Ciência Social e Direitos Humanos e a gente distribui todos os dias mil quentinhas então a biblioteca é um lugar de referência também para essa população em vulnerabilidade social enfim que fatalmente precisa habitar morar viver na rua e eles tem o café da manhã às 7 horas da manhã o almoço meio dia e o jantar às 5 horas da tarde todos os dias incluindo sábado incluindo domingo então de fato esses 15 mil metros são usados temos um teatro tem um espaço multimídia por exemplo com mais de 20 mil títulos em DVDs que qualquer pessoa e aí não importa se é morador de rua se não é se tem dinheiro se não tem pode chegar lá entrar numa cabine individual e assistir um filme então é muitas vezes muitos dos frequentadores dizem que ali é o único lugar onde elas são aceitas para assistir um filme e é dentro de uma biblioteca então para além do livro eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas sobre os nossos projetos que não são poucos trabalha-se muito e trabalha-se muito sobre essa perspectiva humana né mas eu queria tomar liberdade aqui Benita e Zé de fazer uma fala tudo isso que a gente falou antes de entrar e até depois de entrar em cena né a fala da nossa amiga do Sesc também enfim eu queria tomar liberdade aqui de de fazer uma fala um pouco mais contundente menos institucional e mais no sentido abrangente do ponto de vista de arte e cultura assim eu falei eu agradeci a Zé e a Benita pelo convite né e por essa garra por sempre batalhar pelo livro e pela leitura e aí eu usei essa palavra não foi à toa porque cada dia mais parece que a gente vive é uma guerra em curso contra a arte e a cultura né eu não queria começar a minha fala nesses modos mas eu acho que diante da última semana eu me sinto encurralado por essa temática fogo fogo é muito triste ter que pensar em coisa ruim com palavras que não necessariamente são ruins o fogo possibilita o preparo do alimento por exemplo um grão de milho só desabrocha numa linda rosa branca porque o fogo existe e porque ele aquece a dureza do vidro por exemplo nasce da força e do ímpeto do fogo fogo vem do latim focos a mesma origem do foco da câmera essa aí pela qual você me vê é lá no foco o ponto onde convergem os raios luminosos e no qual a temperatura fica mais alta o fogo possibilitou ao homem primitivo dar um salto ontológico como a sua própria existência o fogo da paixão o fogo de palha mas se você mora no Brasil o fogo tem outro significado se você batalha como Zé Mauro como Benita como todo mundo que está aqui como possivelmente você que nos assiste o fogo tem outro significado o significado é muito mais profundo e muito mais perigoso queima o Museu Nacional e junto com ele milhares de anos da nossa história vira um pó queima o Museu da Língua Portuguesa e junto com ele um pouco do nosso modo de respirar profundo de abrir muito a boca para falar as vogais queima o Butantan e junto com ele o maior acervo de cobras do país queima 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 a Amazônia e junto com ela a maior biodiversidade do mundo e todas as espécies que só vivem lá queima o Pantanal queima o CNPq queima o HD do Lattes queima a pesquisa científica queima os cientistas queima a ciência queima os poetas queima os atores queima os músicos queima os contadores de história queima a maior cinemateca da América Latina queima 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 faço uma pergunta para os senhores e para as senhoras aqui presentes ainda que ausentes né pela virtualidade e aos outros tantos aí que nos assistem e nos assistirão a quem pertence o patrimônio cultural o material e o imaterial não estou entrando nesse mérito para que que a gente luta para preservar a memória da nossa arte da nossa cultura para que que a gente insiste na democratização do acesso na popularização dos nossos equipamentos públicos na descentralização de recursos porque que acreditamos na arte e na cultura mesmo com tudo empurrando a gente para o contrário olha eu assisti impressionado a entrevista de um bombeiro falando na ocasião da cinemateca pegando fogo falando que estava utilizando pouca água para tentar não molhar os rolos que não haviam sido atingidos veja o bombeiro estava mais preocupado com aquele material do que aqueles que deveriam zelar por esse patrimônio no filme do James Cameron lançado lá em 98 os músicos resolvem tocar enquanto o navio Titanic está afundando eles se arrumam pegam seus instrumentos e insistem mesmo diante do caos que os envolve que a melhor contribuição que eles podem fazer é compor a trilha sonora daquele cenário eles são nós pessoas que diante de números tão duros do aumento da desigualdade social das milhões de famílias que entraram na condição de miséria absoluta de tantos outros milhões de desempregados que pedalam 14 horas por dia nas bicicletas do subemprego insistimos na poesia na literatura nas bibliotecas nas histórias nas narrativas nos abraços nos afetos existe uma técnica para combater incêndio que é o fogo utilizar o fogo contra ele mesmo a arte é o nosso contra fogo a literatura é o nosso contra fogo a biblioteca é o nosso contra fogo a literatura é o nosso contra fogo na mitologia grega e aí vários de vocês aqui são contadores de história e devem contar essa história existe um pássaro que quando morre entra em alto combustão e depois de algum tempo ressurge das próprias cinzas e é do pó e das cinzas que a gente vai se reerguer eu não gostaria de estar falando sobre isso realmente eu não gostaria eu não gostaria de me sentir com ar rarefeito o tempo inteiro mas é inevitável porque não tentam só dificultar o nosso presente mas sumir destruir tacar fogo no nosso passado e aí sem saber de onde a gente vem e como a gente vem de onde a gente vem a gente não sabe para onde está indo e aí quem não conhece a sua história o povo que não conhece a sua história está fadado a repetir já dizia lá o filósofo o Burke mas nós que insistimos nessa história de cultura e de arte a gente insiste em preservar essa memória de ouvido em ouvido conectamos uma linha do tempo de narrativas e memórias que remete ao homem ou a mulher que primeiro inventou a palavra no princípio era o verbo e o verbo era Deus nos revela o primeiro capítulo do livro bíblico de João se Deus era o verbo meus amigos significa que todos nós servos da palavra somos também profetas dessa habilidade divina de transmitir e de comunicar histórias mas dizer o que e aí eu recorro ao poeta Manuel de Barros quando ele diz dizer nenhuma coisa nem outra a fim de dizer todas ou pelo menos nenhuma assim ao poeta faz bem desexplicar tanto quanto escurecer acende os vagalumes são os vagalumes que de teimosia encaram e afrontam a escuridão da noite pequenos vagalumes como define o Pasolene retoma o filósofo de Dioberman que representam as diversas formas de resistência da cultura do pensamento e do corpo diante das luzes obuscantes do fogo a verdade meus amigos é que nós somos a arueira madeira dura de se cortar mesmo depois de morta ela brota só para desafiar todos nós aqui reunidos você que vai ter acesso a isso no futuro eu tenho certeza que é parte dessa correnteza que começa num gotejar e que mesmo que se represe ela segue e vai transbordar o mar pode tacar fogo queimar uma duas três quatro cinco sem flores mas nunca vão conseguir ter a chegada da primavera porque como nos ensinou Guimarães Rosa o que tem de acontecer tem muita força obrigado a todo mundo e boa noite que lindo que lindo e o principal de tudo é você poder é nós podemos dizer que você é nós isso para a gente é de um valor infinito quero muito agradecer estamos todos ainda sufocados por esse incêndio por tantos incêndios e lá acho que a Ana estava presente quando nós estávamos lá nesse evento Palavras de Fogo e quando eu tive a chance de fazer uma frase lá eu falei que bom que aqui se acredita que a palavra pode apagar os incêndios pode reconstruir as cinzas e fazer delas a nossa a nossa luz a nossa fênix então não tem nem mais o que falar né Benita nossos amigos não vão falar Anitta eu não tenho mais o que falar não porque realmente foi eu não sei nem o que dizer mas quando eu te vi falando eu fiquei realmente sua fã é tão bom ver um jovem falando desse jeito e estar no cargo dentro do governo é tão bom dá um alívio para a gente dá um alívio olha eu queria saber o seguinte tem dois amigos aqui o Rui e o Bento eu queria saber se eles queriam falar alguma coisa se alguém quer falar alguma coisa porque eu estou aqui sei lá estou extasiada aqui estou aqui pensando estou elaborando um monte de coisa a Adriana lembrou uma coisa importante hoje foi reinaugurado o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo o Marcelo Roberto de Souza o presidente de Portugal está em São Paulo um parêndeses vai estar gravado pouco importa ele vai visitar ele vai visitar a coisa que governa o Brasil claro porque ele é o presidente de Portugal tem que visitar a coisa mas ele vai visitar também o Lula e o Fernando e o Ricardo e todos os presidentes brasileiros que já foram presidentes estão vivos eu adorei quando eu vi isso é muito legal esse lance ou seja estou aqui mas estou atento para o que está acontecendo quer falar alguma coisa Bento Rui enfim quer lhe dar algum depoimento falar sobre a biblioteca aí a exposição que vai circular quer Rui fala Rui Rui quero minha querida Rui olha eu quero te dizer que estou que estou estou aqui muito atento e estas intermitências liga-desliga-câmara que como Ana Sofia temos esta contingência de vocês ainda vão gozando aí o final de tarde e nós temos que estar já naquela hora em que temos que deitar as crianças mas eu estou aqui atentíssimo e estou olha estou há aqui um misto de satisfação enfim de algumas coisas que também não são propriamente novidade mas que de facto aquilo que está a surgir aqui neste ambiente que para mim é desperta a curiosidade está a sobrepor-se a esses pequenos momentos de qualquer forma e eu vou entrar aqui antes de falar na exposição e se vocês me permitem a ousadia porque isto das bibliotecas itinerantes desperta muita coisa e nós trabalhamos todos os dias com o livro com a leitura muitas vezes somos confrontados com alguns momentos em que decidimos pegar nós próprios na nossa na nossa visão das coisas no nosso enfim não lhe vou chamar de talento porque não quero ser de forma alguma presunçoso mas eu vou dizer que gostei particularmente desta última intervenção do Ike Leon e ele falou de uma coisa importantíssima que tem a ver com a poesia e ler e trabalhar o livro e trabalhar a leitura com os leitores com as pessoas que nos procuram desperta desperta muita enfim desperta muito sentido então eu eu vou vos ler um poema meu que se vós que estáis aí no Brasil tem essa eu não conheço o Brasil ainda não conheço e para um país tem uma cidade que é o Rio de Janeiro e para os rios eu escrevi que os rios não conhecem a água julgam que corre apressada na loucura de ser feliz e na vontade de chegar a um qualquer lugar e desaguar a água que corre nos rios não conhece as suas margens não sabe que sem margens era leito derramado sobre a terra ou o charco enlameado onde escondemos os pés deitados ao sol lama seca quebradiça sobre a pele formas geométricas e agora eu altero dedicado a vós pintadas de amarelo verde e com o cruzeiro do sul sobre elas sobre o verde das águas numa corrida sagaz entre as fragas desgastadas pela corrente e só quem ascende sabe que os rios não conhecem a água se a conhecessem sabiam do teu vagar do teu fino caminhar como garça saída do ninho para o primeiro voar e o leito onde mergulhas os pés e dizes à lama vai sagaz por entre as fragas corre para quem te chama e eu água límpida por entre os teus medos afagando-te suave o cabelo e os dedos sou a água sei-te bem em mim mergulhaste na loucura de ser feliz mas se eu fosse uma mãe do rio pedia a outra para me abraçar e apertava-te naquele abraço entre as mãos onde depois de afagados os cabelos e espantados todos os medos te dizia sou um rio com a pressa de chegar dá-me um qualquer lugar onde desaguar e tu margem que me abraça e sussurra ao ouvido dizias-me desagoas em mim sou um mar obrigado pela vossa atenção uau que maravilha quero só falar um bocadinho sobre essa questão da exposição e agora te comandas que eu estou-me a debater com este problema que não é problema nenhum é a minha francisco de facto a exposição surgiu num contexto de pandemia da impossibilidade de termos connosco todas as bibliotecas itinerantes presentes na exposição perdão na marotona de leitura e ao mesmo tempo foi um desafio que nós abraçámos eu o Vento Ramires que está aqui connosco hoje e o Carlos Marta que não está abraçámos esse desafio e de facto tomamos tomamos em mãos esta aventura esta demanda de reunir o máximo de projetos possíveis na exposição e tentar dignificar o trabalho que é feito de uma forma muito homogénea muito constante e muitas vezes esquecida e se calhar ultrapassada por alguns exemplos que merecem também o seu destaque e de forma alguma deixam de fazer e cumprir a sua missão a bonita quando iniciamos esta magnífica noite para nós estamos aqui não na velha Europa mas numa Europa renovada que se vai reconstruindo e que se vai reinventando e que vai proporcionando também estes momentos que nos dão algum ânimo para enfrentar o futuro pegámos esse catálogo que a Bonita ao início mostrou e deu a conhecer a todos nós que estamos aqui esse catálogo está disponível em formato digital e eu lanço-vos aqui um desafio também é de no final se quiserem podem contactar-nos através de um e-mail que é de um grupo que também poderei falar muito sucintamente que é as Bibliotecas Itinerantes Portuguesas podem contactar-me através a contactar-nos através de um e-mail que é muito simples bibliomóveis sem acento bibliomóveis de portugal arroba gmail.com e solicitar este catálogo através do formato digital e nele podem encontrar 73 dos 80 projetos de bibliotecas Itinerantes que existem neste momento em atividade no território português estão lá também os contactos e era muito importante eu estou aqui eu e o Vento que fazemos parte portanto da curadoria que tratou de distribuir os seus contactos e com uma estreita colaboração com a Maratona de Leitura da Sertar e com a Ana Sofia Marçal portanto estão lá os contactos de todos os projetos que estão neste momento em atividade e era interessante num evento futuro trazermos alguns desses projetos também conhecermos outros projetos conhecermos outras pessoas conhecermos o trabalho que eles fazem renovar um pouco esta esta mensagem que vai passando e todo este discurso que vai que vai sendo já exatamente enfim transmitido e que e que precisa neste momento também de levar uma frescura numa nova leveza precisamos de transmitir aquilo que há colegas que fazem nas ilhas no interior de Portugal no interior norte no interior algarvio portanto há aqui uma série de projetos que no nosso entender merecem esse protagonismo também e merecem ser conhecidos contactem-nos bibliomóveis de portugal arroba gamelo.com e terão com certeza uma excelente surpresa quando quando receberem esse catálogo e constatarem que existem projetos maravilhosos com profissionais maravilhosos que estão enfim a trabalhar em prol do livro da leitura desta poesia que eu dou-te os parabéns pai eu não te conhecia de lado nenhum e olha valeu a pena por todos que estão aqui obviamente mas este momento de alguém que sente a leitura e que falou tão bem do livro da leitura e da importância que é transmitido para nós é muito importante e eu queria só antes de passar ao Bento e se calhar o Bento até pode desenvolver esta ideia um pouco melhor que eu falar que há um grupo que eu deixo também o convite e desafio para vocês poderem fazer parte dele que é o Livros Leitura Debate que é um grupo que está eternizado dentro deste projeto das Bibliotecas Internantes Portuguesas e que envolve uma série de intervenientes que estão à volta destas questões do livro da leitura e que querem de facto debatê-lo de uma forma objetiva e este grupo foi constituído de uma forma muito curiosa houve um conjunto de escritores editores livreiros ilustradores tradutores organizadores de eventos literários sei lá atores por falar em atores este João Mário Brant João Mário Brant este este vídeo que tu tu tiveste a gentileza de partilhar connosco conta com um grande amigo nosso em comum de meu do Vento Ramires e da Ana Sofia Marçal que é o Fernando Soares que num determinado momento ele é um dizer de poesia extraordinário que num determinado momento aparece ali no livro ele é um grande amigo que temos em comum e de facto estas pessoas juntaram-se e a partir de uma série de informação que foi sendo disponibilizada em órgãos de comunicação social de dimensão nacional e credíveis e que enfim são referências chegaram às bibliotecas itinerantes e chegaram àquela questão da presença das bibliotecas na comunidade e o serviço que prestam em torno do livro da leitura em como as pessoas podem encontrar o conforto junto dos seus profissionais junto deste espaço exíguo que é das bibliotecas itinerantes mas que ao mesmo tempo fornece-lhes toda enfim todas as garantias de que estão a poderes oferir do seu bem-estar da sua auto enfim do seu estímulo enquanto leitores e dessa importância que é estar junto de um serviço que tão bem trabalha nesse aspecto e essas pessoas juntaram-se e enfim provocaram-nos como nós tanto eu como o movimento gostamos de usar muito este verbo provocar provocaram-nos para começarmos a discutir esta temática de uma forma mais aprofundada no seu âmbito mais alargado e com todos aqueles que trabalham no livro e leitura e que entendem que isso é fundamental eu vou só terminar e queria passar ao Bento para ele poder também dar o seu contributo mas eu vou só contar uma pequena o que é isto o que é isto da envolvência entre os intervenientes e o leitor a grande escritora portuguesa Alice Vieira foi confrontada com um leitor que num determinado momento foi solicitado numa biblioteca itinerante pertencente a este grupo um livro que por sinal era da autoria dela mas que já não se encontrava em edição e então numa conversa dentro deste grupo surgiu essa questão de que havia um livro da Alice Vieira que não estava disponível para venda então Alice Vieira depois de tomar conhecimento disto fez o favor e teve a gentileza de enviar para a leitora em questão uma leitora de uma biblioteca itinerante foi procurar um serviço de referência de leitura enviou-lhe devidamente autografado um exemplar com um agradecimento por tudo aquilo que a leitora lhe estava a dedicar todo o tempo e pelo facto de ter procurado numa biblioteca itinerante e isso para nós é no fundo é é o sumo daquilo que pode ser tirado do trabalho de quem trabalha passa a redundância em torno do livro em torno da leitura e em torno da proximidade que há com os leitores e obviamente agora se tu quiseres passo-te a batata aqui quente força dentro como se faz força hoje deixou para o fim não sei deixou melhor se é sim porque mesmo passei mais rápido em primeiro lugar quero agradecer imenso aqui visões criativas no espaço do ler portanto é suposto falar-se em primeiro lugar queria só mesmo agradecer este convite e agradecer a tudo aquilo que tem sido dito aqui já se falou aqui do fogo e há pouco falou-se também da água combater o fogo com a água e houve alguém que disse que a leitura é o nosso contra-fogo e o Ian gostou imenso desta frase e acho que isto serve perfeitamente de modo quando nós somos desafiados para virmos falar de leitura e nas bibliotecas integrantes aquilo que se faz ou aquilo que nós tentamos fazer é quando nós temos os leitores então vamos fazer uma coisa vamos construir leitores eles não sabem ler vamos ensiná-los a ler e o objetivo aqui na biblioteca que eu vou vou levando para a frente tivemos esse desafio em 2013 iniciámos o projeto de alfabetização e pegámos um conjunto de leitores que eram acompanhavam os seus netos e que eram pessoas de mais idade aproveitámos e começámos a tratar todo esse manancial em termos da oralidade e mesmo na justa medida de os tornar efetivamente leitores e isso foi materializado e foi materializado num texto que eu li na maratona de leitura da Sertã que foi um caso verídico para uma senhora que eu ensinei a ler e depois acabou por ficar cega que é a dona Boa Nova queria também dizer aqui que efetivamente quando somos desafiados para a parte que a parte criativa da leitura é que saber olhar bem para dentro do território as bibliotecas acabam por funcionar muito com as experiências que tomamos uns dos outros mas há um exercício que deve ser feito que é o exercício de cada um de per si fazer este exercício de mergulhar dentro da sua comunidade e entender como é que pode levar o livro sob pena se nós não formos nós os bibliotecas a trabalhar o livro e a leitura nas suas diferentes formas podemos estar a criar aqui uma redundância nem fazemos bem aquilo que sabemos fazer e estamos sempre a fazer mal aquilo que os outros fazem portanto isto aqui parece-me que nós devemos ser efetivamente criativos porque o livro é suficientemente grande a literatura é suficientemente imensa para que nós possamos fugir dela ou para que nós não encaremos de várias formas eu digo isto porque em determinada altura e faz 20 anos também tive um projeto ligado à ludicidade onde nós muitas das vezes através do jogo também trazemos as pessoas para o livro e isto digo isto porque o contador de histórias também faz um bocado isto faz o exercício da palavra o nome da palavra qualquer coisa que eu não tenho mas ou consegue fazer através de um texto literário transportar os leitores para dentro daquilo que é os próprios livros ou por outro se eles não conseguem chegar aos livros nós vamos fazer uma coisa então vamos lhe contar vamos nos aliciar para que nos devemos à leitura e há imensas formas de fazer leitura e eu com os meus leitores faço leitura de imagens faço leitura de aquilo que são as preocupações deles faço leituras daquilo que é o cotidiano deles o dia a dia faço leitura daquilo que é a vida a ruralidade deles e tudo o que eu saber e tenho inclusive às vezes aquelas perguntas normais mas ao somente eu já não aprendo com esta idade e eu digo-lhe a partir do momento em que nós conseguimos comunicar os dois através da voz através da oralidade nós temos o espaço completamente aberto então começamos só a transferir isto para aquilo que é o modelo da escrita e por isso é que eu há bocado queria iria só acrescentar quando se fala que a leitura é o nosso contra fogo eu acrescentaria sim também a palavra escrita porque quando nós materializamos a palavra escrita estamos a introduzir aquilo que são os nossos futuros leitores e os nossos presentes leitores uma coisa que é tão simples quanto isto é o parar e neste mundo que anda a uma velocidade absolutamente estonteante o parar é fundamental parar porque nós conseguimos fazer uma coisa que é transferir para as pessoas aquele silêncio aquela calma os livros que nós emprestamos aos nossos leitores muitas das vezes servem para que nós façamos uma coisa nós estamos a fazer parte daquilo que é o fechar do dia o fechar da noite e quantas vezes eu sonho com os livros que nós emprestamos e quantas vezes nós dormimos com os nossos leitores sem que eles saibam muito obrigado era isto tinha para vos dizer porque não é vos que eu vá mais tempo bonita foi um prazer foi um gosto recebê-los ver-vos também agradeço imenso e também fica já aqui o reto no LLD é disto que falamos é por isto que nos batemos e é por aqui que vamos seguindo adorável adorável muito legal maravilhoso olha gente são tantas coisas tão bom discutir ideias experiências trocar experiências eu acho que depois dessa conversa aqui da gente muitas parcerias vão acontecer não tenho dúvidas sempre saem novas parcerias muitos encontros novos projetos e principalmente a gente se renova porque a única maneira vendo tudo que a cor eu achei tão lindo Rui quando você falou do verde e amarelo que o verde e amarelo é uma cor que foi roubada da gente no Brasil só que a gente está recuperando esse símbolo que é nosso o verde e amarelo é nosso a gente sempre teve orgulho de sair do Brasil com a nossa camiseta verde e amarela eu me lembro que quando eu cheguei em Cuba levei um monte de camiseta verde e amarela para distribuir para as pessoas quando eu viajava sempre levava as camisetas que as pessoas gostavam de receber essas camisetas isso é um símbolo nosso esse símbolo não pode ser roubado da gente e a gente vai recuperar e a palavra nos ajuda nisso e isso que aconteceu aqui nos ajuda enormemente a ter força para avançar porque a batalha não está ganha não por quem acha que ganhou lê do engano eles vêm com a força a gente vai com a palavra e com o amor maravilhosa é isso gente não sei se vocês querem falar mais alguma coisa eu agora queria tomar até um vinho 5 segundos 5 segundos desculpa dá-me licença tenho aqui dois exemplares dois exemplos que vos queria mostrar que são dois leitores que foram transformados em escritores de toda a recolha da oralidade que foi materializada num sítio tem 80 poemas e no outro tem 70 e picos poemas esta senhora tem 80 vai fazer fez 89 anos este senhor tem 87 parece que é sempre possível nunca é tarde para se aprender e para se conseguir blasmar isto em livro e eu acho que eles a viagem que fizerem falam mas deixaram cá um trabalho uma coisa é isto desculpa acho que lhes devo isto também a eles meus amores muito obrigado então olha a gente encerra então essa mesa maravilhosa queria muito agradecer a presença de Adriana Ayke Márcia Ana Sofia agradecer muito 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 a parceria eterna de Benita Prieto minha amiga que a gente tem tanto prazer de fazer coisas juntos e tanta tanta sintonia porque nós compartilhamos da mesma causa a causa da difusão e da promoção de leitura e aí eu só queria avisar vocês que o espetáculo o paraíso mais belo do mundo continua em cartaz somente até amanhã a meia noite mas a biblioteca paraíso continua no ar vamos ter folclore em agosto vamos ter poesia em setembro e quem não foi lá no canal do youtube se inscreve lá põe o sininho porque vocês vão vão saber mais ou menos o que vai acontecer aí no futuro e eu queria só terminar essa mesa com a ajuda de Walter Guman a última cena do paraíso mais belo do mundo que diz assim que essa é a beleza daqueles que saem dos livros gente atarefada até com mudar o mundo saem das histórias e vão porta fora explicar suas descobertas essa gente que vive dentro dos livros tem assuntos importantes para tratar precisamos estar sempre atentos e alguns livros nos obrigam a trabalhar trabalhar para construir um futuro dá muito trabalho mas é um trabalho bom é a nossa maneira de ser feliz e se soubermos entender isso crescemos também até nos tornarmos pessoas monumentais construções de profundo esplendor senhoras e senhores a biblioteca paraíso agradece a presença de todos e adverte ler é sempre esperar pelo melhor boa noite a todos gratidão gratidão muito obrigado pessoal até a próxima obrigada lindo encontro obrigado até logo muito obrigado pessoal daqui a pouco vai estar no ar daqui a pouco está lá na biblioteca paraíso esse nosso encontro divulguem para quem não esteve presente porque a gente precisa realmente que as pessoas escutem o que essa gente dos livros anda falando gratidão gratidão pela oportunidade muito obrigado tchau 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 vocês desculpem lá eu ter metido a minha fraca poesia no meio do vosso evento desculpem-me amado não existe fraca poesia só existe poesia 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 mas é mal mas sabes sabes que foi com muito 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 você para de gravar verdade desculpa peraí deixa eu parar de gravar tchau